A palestra é intitulada Para além da polarização PSDB e PT, o que fica das eleições municipais de 2012. Para essa palestra, eu vou chamar a mesa o professor doutor Milton Lauerta, mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Ciência Política pela USP, e professor aqui da casa, vinculado ao Departamento de Antropologia, Política e Filosofia. E também o professor doutor Carlos Mello, mestre doutor em Ciência Política pela PUC de São Paulo, professor adjunto no INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, também pesquisador do NEAMP, Núcleo de Estudos em Arte e Mídia e Política da PUC de São Paulo, e também pesquisador do Núcleo de Políticas Públicas da USP. Então, passo a palavra para o professor Carlos Mello. Alô? Isso, agora está funcionando. Boa noite a todos. Antes de tudo, deixo acertar os meus papéis aqui. Eu queria agradecer ao professor Milton Lauerta pelo convite. Conheço o Milton já há algum tempo. Temos amigos, grandes amigos em comum. e temos adiado essa possibilidade há muito tempo. Enfim, vir aqui, conhecer a universidade de vocês, ver a seriedade de vocês, o laboratório de política, conhecer alguns pesquisadores. Não é só um prazer, como também uma obrigação e absolutamente proveitoso para que a gente estabeleça um diálogo para o futuro. Bom, deixa eu falar um pouquinho desse processo todo, antes de falar da eleição propriamente dita. Falar um pouco como que eu me envolvi nisso, como analista de política, eu sou um analista de conjuntura política brasileira, além de, como se diz, além de dar aula, eu também trabalho. e faço isso cotidianamente. E, de uns anos para cá, uns 10 anos para cá, eu caí numa malha aí, caí na corrente sanguínea da mídia. Então, eu apareço aí em programas de televisão, escrevo meus artigos em jornais e tudo mais. Eu estou resgatando isso para dizer que tem um pouco dessa minha palestra, tem um pouco desse processo, dessa minha função, desse meu medieiro, desse meu trabalho cotidiano, que eu quero resgatar aqui. A palestra, o título desse nosso encontro é para além da polarização PT e PSDB. Mas eu quero dizer para vocês que, ainda assim, eu vou para além dessa polarização, mas eu vou ter que passar por ela, de algum modo. Eu vou ter que resgatar um pouco do processo em que eu me vi. Vou contar uma história aqui para vocês e vou tentar depois analisar. Bom, mais ou menos em fevereiro, março, desse ano, uma jornalista da agência Estado me procurou querendo conversar a respeito, fazer uma entrevista a respeito da candidatura do José Serra, a prefeitura de São Paulo. Como você sabe, o PSDB preparava uma prévia, já tinha quatro candidatos fazendo campanha, indo em cada diretório de São Paulo. Eu vou me ater bastante a São Paulo, mas a minha conclusão não é só São Paulo. São Paulo é só porque talvez seja mais significativo nesse processo todo. Então, de qualquer forma, tinha lá o Zé Aníbal, o Bruno Colas, o André Mataraz, o Ricardo Trípoli. E o José Serra, no seu processo indecisório, vai, não vai, será, não é, não, não seria de forma alguma. E, de alguma forma, chega naquele momento onde o PSDB já estava bastante adiantado nos seus ritos, nos seus prazos, o José Serra atravessa o samba e disse que quer ser o candidato. A jornalista me pergunta o que eu acho disso. Eu digo o seguinte, em primeiro lugar, o José Serra tem todo o direito de ser candidato ao que ele quiser. Mas nós, cientistas políticos, também temos o direito de analisar esse processo, de analisar como isso se dá. Tem uma corrente hoje na mídia, alguns jornalistas aí, que estão situados sobretudo no campo da revista Veja, que acham que cientista político não tem que falar sobre política. É vetado o tema político, o tema política ao cientista político. Por quê? Porque, em tese, nós temos uma certa autoridade, mas não temos base empírica, etc. Seríamos torcedores que escamoteiam as nossas preferências e vendemos o nosso peixe ali da preferência por este ou por aquele candidato se acobertando, se escondendo debaixo de um manto da autoridade, do meio da ciência política. Eu acho isso uma verdadeira bobagem. Eu sou um analista político e falo sobre política. Agora, como eu falo sobre isso? Eu falo como torcedor? Eu tenho, meus argumentos fazem sentido? São válidos? É claro que há um certo desconforto na ciência política. Uma parte de nós trabalha com dados empíricos, mostra lá as suas curvas e tal. E chega a determinadas conclusões. Outra parte não faz uma análise quantitativa, faz uma análise qualitativa, faz uma análise do histórico, recorre à história, recorre a outros elementos, ao espírito de um tempo, a um certo feeling, de tanto ler sobre política, de tanto ler sobre história, de tanto acompanhar fatos relevantes da humanidade, dos gregos aos romanos, à revolução francesa, à revolução inglesa, à revolução disso, à revolução daquilo, à revolução brasileira e tudo mais, a gente pega um certo vício por isso, para falar sobre isso. Então, não dá para omitir a opinião, a gente emite opinião. A questão é se essa opinião faz sentido ou não, embora sempre haja alguma precariedade. E é uma precariedade também, porque é claro que as nossas opiniões, elas podem se confirmar ou não. ninguém tem bola de cristal. Não é tão simples como o matemático, talvez. Eu posso vaticinar que 2 mais 2 vai dar 4 em matemática. Em política não é assim, às vezes 2 mais 2 não dá exatamente 4, alguma coisa aconteceu entre os fatores e o produto, enfim, alguma coisa se alterou. Há uma precariedade e a política está muito ligada a uma dinâmica, às circunstâncias, ao que vai acontecendo no dia a dia. A política se faz todo dia, fatos novos ocorrem todo dia. E eu quero dizer para vocês, e eu não preciso convencê-los disso, é por isso que a política é fascinante, por isso que a política é algo extraordinário, porque você não pode dizer que 2 mais 2 vai ser 4, porque pode dar alguma coisa diferente, porque o próximo passo é sempre uma incógnita, a gente nunca sabe. Então, o que você consegue? Você consegue compreender processos, os fatos acontecem lá atrás, você vê se tem alguma coisa que possa se reproduzir, não que haja uma uniformidade nos fatos, mas que há uma possibilidade disso ocorrer. O Manuel Castells, que é um cara da minha predileção, ele costuma dizer o seguinte, primeiro os fatos ocorrem e depois nós, sociólogos, tentamos explicá-los. E é assim. Então, há uma precariedade em qualquer análise política e, sobretudo, quando ela pensa... Então, o jornalista me perguntou o seguinte, não, Carlos, por que você acha que é um erro o José Serra ser candidato? Porque eu acho que essa eleição é uma eleição para renovação. e aí um determinado jornalista falou, esse cara é petista e não gosta do Serra. Bom, eu quero dizer para vocês que eu não acho nenhum defeito o fulano ser petista e não gostar do Serra. Mas, também, não acho que seja nenhuma qualidade específica. Não é nem defeito nem a qualidade. Eu posso dizer o que eu quiser. Agora, a questão é, os meus argumentos têm qualidade ou não? Nesse sentido, eu gosto daquele texto do Aron sobre o Weber, lá naquele livro, Etapas do Pensamento Sociológico, onde ele fala que a sociologia é pretensão científica. Então, eu tento, eu procuro ser objetivo. Embora, eu talvez nunca consiga, mas eu procuro, eu tento. é um esforço científico, é uma pretensão científica. Além disso, eu gosto também dessa visão do Karl Popper, quando o Karl Popper diz que existe verdade. A verdade existe. Enquanto ela não for refutada, ela é verdade. E, quando ela for refutada, ótimo, você fez ciência, porque você mudou o patamar dessa verdade, você está fazendo uma outra coisa. Então, é possível falar de política com essa perspectiva. Olha, neste momento, a minha visão é esta, não é uma visão de torcedor, não é uma visão de quem está desvirtuando os dados. isso pode acontecer, pode não acontecer, acontece que eu estou tentando ser o mais honesto possível na minha pretensão científica. E, se você conseguir rebater os meus argumentos, ótimo, muito obrigado, eu vou recolher aqui os meus papéis, vou voltar para casa e vou estudar de novo, vou ver se eu refaço, se da próxima vez eu venho com melhor qualidade, é ótimo, bacana, e assim que se faz ciência. Alguns jornalistas não compreendem isso, acham que, acham, são os caras que acham que todo mundo pode falar sobre futebol, é claro, todo mundo pode falar sobre futebol, mas, dividir a seleção brasileira só alguns conseguem. Então, isso é sempre muito relativo. Mas, voltando à entrevista, eu disse que o PSDB cometia um erro, porque esse erro consistia em não buscar se renovar. e o ambiente era um ambiente para a renovação. Por quê? O Serra poderia ser tudo, menos renovação. Poderia ter todas as qualidades que eles diziam, etc., tal, mas menos renovação. Nas últimas, o Serra disputou seis eleições majoritárias em 18 anos. Seis eleições majoritárias em 18 anos. Em 1994, ele disputa o Senado. Em 1996, ele disputa a Prefeitura de São Paulo. Em 2002, ele disputa a Presidência da República. Depois, a Prefeitura de São Paulo. Depois, o Governo de São Paulo. Em 2008, ele não foi o candidato, mas foi o protagonista daquela eleição do Kassab. Em 2010, ele é candidato de novo. Se vocês fizerem uma conta rápida, incluindo a eleição de 2012, você vai ver que o José Serra foi candidato a cada dois anos e três meses. A cada dois anos e três meses, José Serra era candidato a alguma coisa em São Paulo. O cara pode ser o Marcelo Mastroianes, e tão encantador, não é o caso do Serra, certo? Mas não há quem suporte isso, nem o Marcelo Mastroianes suportaria. Não é possível. E se você considerar que teve um período de intensa visibilidade do José Serra, ministro da Saúde. E se você considerar que antes disso, foi um constituinte de enorme visibilidade. E se você considerar que naquele comício das reformas, no dia 13 de março, lá de 1964, era ele e o Brizola que colocaram fogo no coreto, fazendo os discursos mais radicais. Então, é um cara que está, pelo menos, desde 1964, na onda. Quem suporta isso? Precisa ser um super-homem. E não é boa, não é o caso do cara. Isso não é. Não o desmerece. Simplesmente não é. Ele é um ser humano com todos os defeitos do ser humano. Então, em primeiro lugar, havia esta questão. Mas, eu não acho que seja só isso também, para dizer, da renovação. Eu acho que em 2010, nós já tivemos indícios de que o Brasil tendia a alguma renovação, que essa polaridade PT-PSDB, ela já tinha dado, usando uma expressão técnica da ciência política, ela já tinha enchido o saco o suficiente. Então, veja, em São Paulo, por exemplo, em 1995, ainda não existia, em 1985, ainda não existia o PSDB, mas você já teve ali uma polaridade de Suplicy e Fernando Henrique Cardoso e Deus Jânio. Ali, os que vieram a ser os tucanos, depois, ficaram acusando o Suplicy de ser o responsável pela eleição do Jânio, já começou ali. Depois, teve aquela coisa, um pouco depois, os caras apoiam o Lula, não apoiam o Lula, fica aquela coisa toda, o Collor cai, vai para o governo, o PT vai para o governo Itamar, não vai para o governo Itamar, os tucanos foram, enfim. Em 1994, você tem a eleição, Fernando Henrique e Lula. Em 1998, você tem novamente Fernando Henrique e Lula. Em 1996, o Serra entra na jogada, mas não vai para o segundo turno. A polaridade em São Paulo ainda é o malufismo e o petismo. Em 2000, o Alckmin é o candidato à Prefeitura de São Paulo, mas ali ainda é a polaridade com o malufismo. O PSDB ocupa o espaço do malufismo. Politicamente, isso acontece. Há um vazio, eles ocuparam. Houve o caso do malufismo com o Pita, eles ocuparam. E aí você tem uma polaridade municipal também. Você tem uma polaridade nacional, o PT disputando a Prefeitura com a presidência da República com o PSDB. Você tem uma polaridade no governo do Estado, porque em 2002, o Genuíno já disputou com o Alckmin. Em 2006, a disputa foi entre Serra e o Mercadante. Em 2010, novamente, então, você tem eleição municipal, você tem eleição nacional e você tem eleição estadual. Essa coisa. Então, isso leva um certo cansaço. Então, em 2010, como eu dizia, você já tem indícios de que tem gente cansada dessa polaridade e tem gente cansada dessa coisa velha, que tinha ficado velha. Não foi à toa que a Marina Silva teve 20% dos votos, 20 milhões de votos. Tendo um partido diminuto, tendo quase nenhum tempo de televisão, mas ela significava alguma coisa nova ali. E não foi à toa que quem se elegeu, quem ganhou a eleição, era uma pessoa que não havia entrado na história. Eu escrevi um artigo, vai sair, na verdade, é um capítulo de livro publicado pela Eduque, a coordenação do professor Miguel Chaia, sobre o Entre Atos do João Moivé da Salles. Um capítulo rápido de umas 20 páginas. E é interessante, um dos aspectos que eu pego, se você pegar o Entre Atos ali, ninguém que tem, fora o Lula, que tinha protagonismo ali no Entre Atos, sobreviveu. Parece que não se perca pelo nome da poesia, por favor, mas parece aquela poesia do Drummond chamada Quadrilha, onde fulano amava fulano, que amava fulano, que amava fulano, e, no final, se casou com o J. Pinto Fernandes, que não havia entrado na história. É o caso da Dilma. Ela não entrou na história ali, ela se elege. Então, mesmo a Dilma, já é alguma coisa ali diferente, uma renovação. É uma renovação no PT, é uma renovação, é um rosto diferente daquilo que vinha, que vinha vindo lá da década de 70, 80, 90. E a Marina teve a votação que teve. Bom, muito bem. Além disso, eu acho que teve um outro problema. O próprio PSDB estava cansado do Serra. O Serra, tendo tido o apoio do governador Geraldo Alckmin, tendo tido o apoio do Fernando Henrique, o apoio do André Matarazzo, do Bruno Covas, tendo tido o apoio de todo mundo, o Serra teve 52,1% da prévia do PSDB. Então, no próprio PSDB havia um cansaço. No próprio PSDB havia um cansaço. Isoladamente, a maior força do PSDB, por incrível que pareça, era o Zé Aníbal. Então, estava claro que aquilo ali ia dar problema. Havia um processo nessa direção. E quando eu falo do novo processo de renovação, não me refiro a um moço. A um moço, Fernando Haddad, ou alguma coisa que fazem. Eu me refiro a um novo, a alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não viu. É novo. Pode ser, pode ser idoso, mas é o novo, é diferente. Apareceu, apareceu extraordinariamente. Então, eu acho que havia espaço para isso. Esse é um pouco do processo brasileiro, mas eu acho que também tem um problema internacional, se vocês me permitem devagar, também nisso. o mundo e o Brasil também passou por um processo político muito importante e complexo. Lá na década de 70, no final da década de 70, com o ocaso do estado de bem-estar social, surge o Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher na Inglaterra, que todos nós conhecemos, mas é interessante que a Margaret Thatcher, ela se notabiliza por muitas coisas, mas tem uma frase dela que é uma frase que me fica na cabeça o tempo todo. Ela diz o seguinte, esse negócio de sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e as suas famílias. Porra. Isso é uma porrada. O que aconteceu? As pessoas acreditaram nisso. Esse negócio de sociedade não existe. Existem os indivíduos e as suas famílias. Então, se não existe sociedade, não existe Estado. O Estado só serve para atrapalhar. O Estado é prejudicial, o Estado é ruim, o Estado é malgastador, o Estado é... Tem uma certa razão, mas também não tem razão completa quando se faz essa crítica. E se não existe sociedade e o Estado só serve para atrapalhar, a política é um mal. Ela é necessariamente um mal. os políticos são pessoas más. Eu vou usar uma frase do Estadão, no outro dia, do editorial do Estadão, que o máximo que nós podemos desejar dos políticos é que, de vez em quando, os seus interesses coincidam com o interesse da sociedade. Então, uma visão ruim sobre a política. E o que aconteceu? Ao longo de 30 anos, o sentido da política se perdeu. A garotada saiu desse campo. Como não existe sociedade, existem só os indivíduos das suas famílias, a garotada foi para os bancos, foi para as empresas, foi ganhar dinheiro, foi encher as burras, foi consumir. Isso é Zygmunt Palma. Pode procurar lá no professor que está claro isso. Então, houve ali, não houve renovação política durante 20 e tantos anos. Durante 30 anos, não houve renovação política no mundo. Isso aconteceu no Brasil também. Também. Talvez o último movimento que surgiu, um aqui, outro acolá, tal, é o impeachment do Collor, mas quando a gente fala, quem é que está aí? Talvez só o Vindemberg. Na campanha das diretas, quem é que ficou? Ah, o Aécio, neto do Tancredo, por causa do Tancredo, mas quem mais? Cadê a renovação? Onde que se renovou? Se você olhar para a liderança política hoje no Brasil, de fato, relevante e tal, é assustador, porque você olha para o Fernando Henrique com 81 anos de idade, e o Lula, a caminho dos 70, sendo atingido por um câncer. Ah, mas e a Dilma? Calma, a Dilma está em processo. E os outros? Olha para o Congresso. Eu estava conversando com o Milton, no carro, aconteceu um fenômeno interessante, não existe mais baixo clero no Congresso Nacional. Pois é, por que não existe mais baixo clero? Porque todo mundo é alto clero? Não, porque não tem mais alto clero. Então, você tem uma média, uma planície ali. Então, não houve renovação. Acontece que isso não se sustenta do volante muito tempo. Essa visão de mercado, e etc., ela foi evoluindo, 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 ela foi criando autonomia como um autômato incontrolável, e, de repente, o sistema estourou. E cadê o Estado? Quem é que vai socorrer a Lehman Brothers? Ah, o presidente, o super-homem, o presidente dos Estados Unidos. Aí você olha para o presidente dos Estados Unidos, você vê o tamanho do estrago do tempo, é o Bush. Não tem jeito. E do outro lado do oceano? De uma boa. O Gordon Brown e hoje o Cameron, não são o Churchill. O Sarkozy, ou o... esqueço, o cara é tão relevante que eu esqueço. O Hollande, não são, não é? Mitterrand, não são, de Gaulle. A Merkel, não é Conrad Adenauer. A Merkel, não é, Helmut Kohl, Helmut Schmidt. Não é. Você tem um vazio enorme. Só que 2008, demarca o seguinte, esse processo, chegou ao esgotamento. E agora? Essa coisa estourou, quem é que ergue isso? Quem vai erguer esse edifício? É pelas mãos da política que vai ter que erguer. Só que você tem uma enorme crise de liderança, mas a crise, eu concordo com os chineses, os chineses são sábios há muito mais tempo do que eu. Não é? que a crise, ela é instauradora das suas soluções. Aliás, se você olhar para a história da liderança do mundo, as crises geram lideranças políticas. Então, se você olhar para o mundo, essa enorme crise, ela é propulsora de lideranças políticas. Essas lideranças vão surgir, porque é necessário. E no Brasil, esse processo também se acompanha. Nós chegamos a um processo de tanto desgaste da política, eu não gosto de falar que nós chegamos ao fundo do poço, porque dizem que o fundo do poço no Brasil é falso. Mas, de qualquer forma, nós chegamos a um processo tão raso na política que, em algum momento, esse negócio vai ter que melhorar, vai ter que renovar. Então, se você juntar o desgaste da política, do Serra, etc., alguns sinais que você já tinha em 2008, e esse processo mundial de que chegou um esgotamento e, portanto, a política vai ter que gerar agora respostas. Não é argumento de torcedor dizer que essa eleição seria uma eleição para a renovação. Não tem nada contra o Serra. Embora, não tenha a favor. Não se trata disso. Então, você tem um ciclo que se esgotou. E eu quero, só para vocês terem uma ideia desse ciclo que se esgotou. Olha, na década de 70, por exemplo, nós tivemos um esgotamento geracional. Ulisses, Montoro, Covas, Arraes, Richa, Brizola. Esses foram literalmente. E tem aqueles que se foram mais tarde. Eu fiz essa lista aqui de cabeça. Não é nada. Olha, que poderiam ter, que morreram depois do Ulisses, do Montoro, Sérgio Mota, Luiz Eduardo Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, Oresque Esquerce, Itamar Franco. Escaro se foram. Tem aqueles que morreram porque perderam a importância. Não é? Paulo Maluf, Newton Cardoso, Delfim Neto, Wellington Moreira Franco, Antony Garotinho, César Maia, Ciro Gomes, Tassu Gereissati, Francisco Rossi, que, em um determinado momento, imaginava-se que tivesse importância no Estado. E mesmo no PT, o Mensalão varreu uma série de, eu diria para vocês que varreu uma geração. Não é? O que não é, o que não é, o que é triste, mas não é necessariamente ruim. Talvez seja inevitável. E você tem uma velha guarda ali de São Paulo, também, que não foi varrido pelo Mensalão, mas que também o tempo passou. Eduardo e Marta Suplice. Luiz Erundina. Enfim. Então, quando o velho se esgota, o novo tende a nascer. É claro, tem aquela frase do Marx, que é, o velho está agonizando, mas o novo ainda não pariu. É esse o processo. Então, eu achava que o Serra seria atropelado por um processo inexorável. É inexorável porque é exaustão. E quando eu uso o termo exaustão, eu não estou sendo original. O Fernando Henrique usou esse termo em relação ao Serra. Nesse processo. E se você olhar agora para a eleição, você vai ver uma coisa interessante. Surgiram alguns nomes novos. Não é? Por exemplo, se você olhar para o mundo, bem ou mal, com todas as suas imitações, aquém da expectativa, surgiu o Obama. Não sei o que vai dar ali, mas é, em todos os sentidos, alguma coisa nova ali. A começar por toda a sua força simbólica. Não é? Não é? Para você, naquela crise toda, algumas lideranças estão sendo varridas, outras estão aparecendo. E no Brasil, é interessante que nós tivemos o menor, a série é curta, a série de reeleições é uma série curta para a gente analisar, mas desde que a reeleição, essa foi o menor índice de reeleição. Foi de 55%. Ah, mas antes era 65%. Está bom, mas diminuiu. E quem são os nomes novos? Está bom. Pode falar do Fernando Haddad, você pode falar do Gustavo Fruitt, você pode, eventualmente, não gostar, mas o ACM é uma figura nova, o ACM Neto. Aliás, eu não consigo falar do ACM Neto sem lembrar de um comentário do Lula. Quando o ACM Neto disse que tinha vontade de bater no Lula, o Lula respondeu assim, se eu vou para a briga e bato, eu sou covarde, se eu apanho, é uma vergonha. O que eu faço com um cara desse? Enfim, mas deixa lá. Então, olha, Fernando Haddad, Gustavo Fruitt, o ACM Neto, lá em Osasco, o Jorge Lapas, o José Fortunati, que é reeleito em Porto Alegre, mas é uma geração nova, o Luiz Marinho, que é reeleito, mas é uma segunda ou terceira geração do PT, o Eduardo Paes, que é reeleito, mas é novo ali, o Márcio Lacerda, se você olhar para outros nomes que eventualmente não ganharam eleição, mas como o Daniel Coelho, do PSDB do Recife, a Manuela Dávila, em Porto Alegre, o Gabriel Chalita, o Marcelo Freixo, o Duarte Nogueira, em Ribeirão, aqui pertinho. Você tem uma série de outros nomes que vão aparecendo. E você tem, também no Executivo, uma série de nomes, como o ministro, que vão aparecendo. A Glaze Hoffman, o Alexandre Padilha, a Luziane Lins, o Zé Eduardo Cardoso, o Cid Gomes. E, de certa forma, até o Geraldo Alckmin e o Aécio, já não são mais aquela turma a que o Serra pertence, a que o Lula pertence, a que o Fernando Henrique pertence. Você tem ali sinais, e a eleição mostrou, sinais de que essa renovação, ela pode existir. E é claro que eu deixei, intencionalmente, para citar por fim, nessa minha lista, o Eduardo Campos. Que também é um outro nome, é um rosto novo que surge nesse processo. Então, eu acho que, para concluir, que a eleição de 2012, ela pode vir a ser analisada lá na frente, com perspectiva histórica, é muito difícil analisar um mês depois, ela pode vir a ser um marco histórico interessante, importante. Ela pode marcar o início de uma nova geração de políticos. Primeiro, porque a antiga se esgotou. Em segundo lugar, porque, de fato, surgiram nomes novos. Vamos ver como que esses políticos vão se habilitar, como que eles vão se desenvolver. Eu acho que, no PT, para falar da polaridade, o PT, por conta do destino e da própria contradição de um partido que está no poder, eu acho que tem se promovido uma renovação. A Dilma... Primeiro, o Lula deu uma sorte danada, porque, assim como o PSDB passou por uma fração quando estava no poder, porque o Tasso, Gereissat e o Serra disputaram ali, o Lula deu uma sorte muito grande. Quem poderia disputar e fracionar o governo dele foi calcinado pelo Mensalão ou por um caseiro. Eu me refiro ao Dirceu e ao Palocci. Então, esse processo do Mensalão e mais a desgraça do Palocci e tal permitiu ao Lula começar ali um processo de renovação já em 2010 com o nome da Dilma e agora ele se reforça com o nome do Haddad. O PSDB, infelizmente para o PSDB, ele tem protelado esse processo. Não tem surgido nomes novos e essa disputa em torno do Serra, o Serra com mais alguém, o Serra e o Alckmin, o Serra e o Aécio, o Serra e o Tasso, ele tem emperrado esse jogo de renovação e o PSDB vai ter que se entender a respeito disso. Eu escrevi um artigo no Instagram. O PSDB, ele tem atrasado esse processo. Ele vai ter que passar por esse processo. Mas ele é um artigo importante. Assim que ele tem que ele tem um partido importante, outros partidos terão que passar para a gente ter uma renovação. Não dá para imaginar que o PSDB, por exemplo, se vai para o Partidão e tal, fica ali emperrado e tem outra frente. Por mais a respeito que a gente tem a antiga gerações, etc. Houve uma mudança no mundo. Houve uma mudança no mundo. E há uma mudança no Brasil, há uma mudança no sentido da política que ela vai ter que ser reinventada. A política vai ter que ser e reencontrá-la de uma outra forma. Eu não vou falar aqui antes que eu me pergunte da questão das redes sociais e etc. Tal que vai surgir pelas redes sociais. Eu acho muito cedo para dizer isso. Eu acho também que é muito limitado. As redes sociais no Brasil são uma coisa da elite. Na noite eu escrevi isso no meu Facebook. O cara falou assim, quer dizer que eu sou elite? Claro que é, cara. Você tem computador que sabe nem escrever. Você acha que você não é elite? Então, eu não acho que vem por aí. Mas, bem, pela própria crise, pelo esgotamento da crise da política mundial e pelos desafios que estão sendo colocados no Brasil. eu acho que o PSDB vai encontrar a sua solução, só que ele sai atrasado nesse processo todo. Ele poderia ter aproveitado a eleição em 2012 para ter lançado um novo nome, mesmo que fosse para perder, mas se consolidaria. Aliás, perdeu essa chance também no 2010. De uma forma ou de outra, o PT, com todos os seus problemas, viu uma parte da sua antiga liderança varrida, viu também nessa eleição do Haddad uma parte do seu escabetismo, da sua burocracia também varrida com a eleição do Fernando Haddad e, portanto, talvez ele esteja caminhando para o povo mais seriamente do que o PSDB. Talvez o PSDB também esteja caminhando por aí. agora, eu acho que na direita brasileira tem um problema sério. Eu acho que o trauma do Fernando Collor, o trauma da direita brasileira e brasileira ter procurado uma figura mal, foi tão forte em 1990 que os caras ficaram com medo de ousar, de buscar coisas novas e o que mais. Mas, em relação ao Fernando Collor, eu não gosto muito de falar, foi no meu doutorado, eu escrevi um livro a respeito disso e vocês vão falar que eu estou falando do propaganda do meu livro. Como eu já fiz propaganda do meu livro, mas, falar a respeito dele, era isso que eu tinha a dizer, a gente conversa mais atualmente. Muito obrigado. Agradeço ao professor Carlos por ter as palavras e passo agora a palavra para o professor do professor uma noite a todos e a todas. Essa cena que eu penso politicamente corretamente hoje. E sempre difícil pensar a política e calibrar o time e o plano no qual se vai procurar fazer a repressão. eu tinha pensado nessas questões, eu tinha pensado ouvindo o Carlos, eu me propus também a dialogar com ele e que sempre enriquece mais a conversa. Nós vamos com os paralelos que eu acho que não é na verdade. Então, eu começaria por um tema, eu tenho um tema que eu acho que ele já apontou pontos importantes antes de eu falar do tema. Eu penso que esse é o aspecto que eu gostaria de fixar que é a crise da política. E nesse sentido, eu compartilho o diagnóstico do Carlos feito para o Carlos. Tenho dúvidas, porém, não é uma divergência, mas tenho dúvidas se é possível recuperar o sentido da política tal qual nós o conhecemos a partir de toda a trajetória do Ocidente. dos gregos, com o advento da modernidade e com o que ocorreu até recentemente. Eu penso que nós, de fato, vivemos algo que é de uma monumental profundidade. Essa transformação pela qual o mundo passa, pela transformação econômica, tecnológica, ela apalou todas as certezas, todas as convicções. nossos conceitos têm que ser revistos, nossas formas de pensar têm que ser revistas e, no limite, nossa ciência tem que ser revista. Aqui também não tem nenhuma originalidade de se dizer isso, que é algo que eu devia falar do século XIX, pensando numa circunstância semelhante. Mas eu acredito que a circunstância atual, ela é muito mais dramática, muito mais profunda, porque o advento do novo padrão produtivo e tecnológico em âmbito mundial de fato decretou que o tempo da política é um tempo não somente, mas ele é um tempo anacrônico, que não diz mais respeito à velocidade com que a vida transcorre nos dias de hoje. Isso impacta tudo, impacta a nossa subjetividade, mas impacta principalmente as formas de organização, de representação, de reconhecimento de direitos, como se faz a mediação de conflitos. Então, acho que esse é o chão no qual nós estamos trabalhando. E é sempre importante fixá-lo, porque é muito fácil tentar rededitar as formas antigas. E a minha questão é essa, não sei se isso é possível, e aí a minha comemoração com relação à colocação final do caso, para a gente conversar, de que de um modo de um modo e eu concordo com o diagnóstico a uma demanda de renovação, é se é possível nós atendermos a isso. Por que eu digo isso? Eu não vou lembrar um ponto que é um ponto que está lá perdido na obra do Max Weber, mas que vale, e o governo em algum momento vai dizer, os povos plebiscitados são povos imaturos politicamente. Eu acho que esse tema é um tema interessante. Por que a política brasileira, claro que há razões institucionais da própria adoção dos dois turnos, das eleições majoritárias, para os cargos executivos, que acaba criando uma polarização que impõe uma lógica que não deixa de ser plebiscitada, claro que isso também se relaciona com a luta contra o regime militar, que de fato polarizou a sociedade brasileira nos dois campos, o que os que tivessem já ditado, eles estavam bons, isso foi criando uma dinâmica, mas, para além disso, o plebiscitarismo e a polarização se tornou também uma forma de fazer política no Brasil. E isso está relacionado com uma questão que tem total proximidade com o tema da relação. No fundo, quem são os atores que polarizam a política brasileira já, pelo menos, há duas décadas? O PT e o PSDB. Quem são esses atores? Onde eles nascem? Com que ideário eles nascem? eles são diferentes, muito, mas tem também proximidade. Dizia até um amigo meu que eles eram irmãos siamenses, eles se odiavam um canto. Quer dizer, qual a ideia de fundo? Por que isso tem a ver com o tema da renovação? Por quê? São dois personagens que nascem do mundo da política a partir de São Paulo, exatamente se colocando como os agentes de uma profunda transformação, uma profunda renovação, que implicaria exatamente em, a partir de São Paulo, insisto, romper com o que havia sido a tradição republicana que orientou a história da nossa sociedade. Esse me parece um ponto relevante para se debater. Ambos nascem afirmando a matriz o interesse, recusando a tradição que se pautava por uma ideia metafísica de construir uma nação, construir um projeto de país. Quer dizer, ideia que encontra sua forma mais plena, ideia que vem desde o Império, que tem um enorme desenvolvimento durante o Estado Novo, nos anos 30, que encontra sua forma plena no período imediatamente anterior a 64. Ele construiu um projeto nacional, um projeto nacional popular, um projeto apenas de desenvolvimento econômico, um projeto que quer exatamente criar uma comunidade de destino, que quer articular as várias dimensões, as várias partes da sociedade brasileira. O PT e o PSDB, que são personagens que surgem da luta contra a ditadura, eles trazem essa interpretação. Seja na origem do PT, ainda no movimento sindical, quando exatamente vai afirmar a ideia de ruptura com a sua opinação do Ministério do Javá, e isso é forte na sua identidade, ou seja, não à toa o PT vai se afirmar como um partido que era diferente de tudo que estava aí, um partido que não fazia alianças, um partido que tinha uma enorme dificuldade de pensar até o tema da aliança, porque isso significaria conspurcar a identidade rupturista, seja na forma do PSDB que vem com a racionalidade propriamente capitalista, expressando uma classe média emergente, com setores empresariais progressistas, e se afirmando como social-democrático, mas para colocar esse horizonte que já se manifestava na campanha de Mário Covas em 89. Se vocês esqueceram, de Mário Covas que muitas vezes é incensado por certos setores, não, o PSDB bom era o PSDB do Covas, né? E sem fazer nenhuma crítica a nenhuma defesa do Covas, não é disso que se trata, mas o eixo da campanha do Covas era exatamente o choque de capitalismo. Essa era a ideia. A ideia é que nós estávamos bloqueados por uma herança ibérica, uma herança patrimonialista, reforçada pelo populismo varguista, pelo nacionalismo e pelo próprio regime militar. Então, esse tema está colocado no tema da cultura com a tradição, está colocado pelo PT no movimento sindical e depois, está colocado pelos intelectuais do PT também, basta pensar que o grande teórico desta forma de pensar o próprio lugar do sindicalismo atrelado e tal, é o Francisco com o EFOR, quem conhece é um dos principais autores da ideia de populismo, que é uma ideia desqualificadora e que não à toa foi um importante quadro do PT desde 79, quando a criação, até 94, quando ele rompe e adere ao governo recém-eleito do Fernando Henrique Cardoso. E que eu não creio que ele fez isso porque ele estava se vendendo por um prato de lentilhas e para ter um cargo no Ministério da Cultura. Seria muito cômodo interpretar as coisas dessa forma. Então, esse tema da Cultura está presente nos dois personagens, nos dois personagens. Está presente e se explicita de um modo claro no discurso de despedida do Fernando Henrique no Senado. Ele vai dizer, já realizamos muitas coisas aqui no sentido de avançar a democracia, já superamos várias dimensões do regime militar, mas ainda há uma questão que nós vamos resolver e superar a era Vargas com seu estado intervencionista, seu nacionalismo, ou seja, o Vargas morreu em 54. O que que 94, 40 anos depois nós vamos enterrar a era Vargas? Claro, no fundo, o que que está presente no programa dos dois? A ideia de que nós só seremos plenamente modernos quando nós nos ocidentalizarmos mais, quando nós deixarmos para trás essa tralha que vem da nossa herança ibérica. Bom, enfim, apenas esse registro para tentar pôr o seguinte tema, o tema da renovação, porque acho que é uma dimensão da renovação que ela passa, sem dúvida, pelas figuras. E aí o Carlos tem toda a razão. Quer dizer, os quadros políticos, os protagonistas políticos, eles envelhecem, eles envelhecem para o eleitorado. e isso tem, isso é da vida, mas isso não obrigatoriamente significa que o novo que está vindo na figura de um personagem que pode até ser um líder carismático, é de fato o novo. Quer dizer, o caso do Collor é exemplar nesse sentido. O Collor, e eu nunca vou esquecer que o nosso grande timoneiro, o velho Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, figura que faz falta, ele acabou ficando com a pior colocação nas eleições de 1989. Como se toda a sua trajetória de luta tivesse em quatro anos, praticamente, nem isso, quatro, cinco anos de nova república simplesmente se esvanecido e se dissolvido no ar. E eu nunca vou esquecer as palavras do Ulisses, porque dizem o quê? O Ulisses é velho, velho. E ele respondeu numa determinada entrevista dizendo, sim, sou velho, mas não sou velhaco, que eu acho que é algo importante de não perder de vista, porque, de fato, numa sociedade pautada pela lógica da economia, que abdica das tradições como é próprio da modernidade, que decreta que a política é algo anacrônico, o tempo da vida longa se torna um tempo que tem que ser eliminado. Então, nós estamos numa lógica que, de fato, se fosse possível, teria que surgir um político novo a cada, não a quatro anos, mas a cada dois anos, para atender a esse nível de expectativa de consumo de uma população que troca de tudo a cada vez num tempo mais curto. Quer dizer, nós nem podemos mais falar em obsoletismo planejado, porque as geladeiras que já eram concebidas para durarem pouco, lá nos anos 50, 60, elas duravam 30 anos e tal. Agora, o software, toda quanto? Quanto tempo ele tem utilidade? Quer dizer, a renovação é incessante. E isso trazido para a política é um desastre, mas é a questão que está colocada. Eu estou falando isso não é para discordar do Carlos, é para concordar, mas para colocar um ponto além desse. Quer dizer, o que é a renovação? De um lado, são as novas caras, sem dúvida. De outro, os novos modos, os modos de fazer. Quer dizer, e aí é que eu acho que nós temos que pensar. Nós estamos gerando os novos modos? Eu penso que, do ponto de vista tático, o Lula percebeu isso sem sombra de dúvidas, na eleição da Dilma e agora na indicação do Haddad. Agora, do ponto de vista estratégico, de mais longo prazo, nós temos novos modos efetivamente sendo construídos. Nós estamos construindo uma política à altura deste tempo acelerado e desta exigência permanente de mudança dos personagens. Nós estamos efetivamente criando uma nova forma do Brasil ir para frente. Esse me parece um ponto fundamental, porque esses dois atores que se degladiam, que plebiscitaram, plebiscitaram, sei a palavra, a política brasileira, transformaram-a no plebiscito. Quer dizer, no fundo, eles são tão diferentes assim. Na substância, não estou falando em uma série de dimensões que podem até ter consequências bastante diferentes, como, por exemplo, na política social, sem dúvida, há diferença. Mas eu digo, na substância, eles são diferentes, porque o que fez o governo do Fernando Henrique? Ele procurou se adaptar a o que seria esta grande transformação, na lógica dele. Se vocês forem inquirir o Fernando Henrique, ele vai dizer assim, eu, neoliberal, vocês não sabem, vocês não têm nada a ver com isso. Ele vai te responder e mais, vai dizer, pô, olha lá nos anos 60 o que eu estava escrevendo. Não tinha ainda a globalização, eu já tinha entendido essa dinâmica. Eu já tinha entendido essa dinâmica. Eu já tinha entendido o que ele explicita na sua tese de cátedra. Que, no contexto da dependência estrutural, isso é 1968, não é possível pensar projetos hegemônicos. não é possível conceber uma perspectiva de desenvolvimento nacional autônomo. No contexto da dependência estrutural, só é possível o desenvolvimento de reações adaptativas. E vejam, naquele momento, esta colocação tinha uma importância muito grande, porque ele estava exatamente questionando as explicações estruturais que diziam que o desenvolvimento só se geraria mais subdesenvolvimento. A única maneira de romper com isso era pela revolução socialista. E ele estava colocando no centro da reflexão o seguinte, a política é uma dimensão fundamental. Porque, dependendo do nível de desenvolvimento de uma sociedade, desenvolvimento econômico, industrial, do nível de suas instituições, dos acúmulos da sua história e da capacidade política dos seus líderes, a possibilidade de se realizar reações adaptativas mais produtivas, mais virtuosas, será maior ou menor. Bom, este é o horizonte que moveu a sua escola de pensamento e da qual a crítica que fizeram à tradição nacionalista e da qual saíram, conforme eu já argumentei aqui, tanto o PT quanto o PSDB com esses sentidos muitas vezes diferentes, mas com esse elemento-chave. Bom, o tempo passou, o PT se afirmou dizendo o quê? O tema é das classes, o tema são as classes, são os interesses materiais. Falar em nação é coisa de quem está querendo enganar a sociedade. Isso é conversa para boi dormir. Basta ler Marilena Schau e a época Maria Silvia Cavalho Franco que não era do PT, mas os informava nesse sentido e a intelectualidade petista. Nação não era a questão deles, a questão era a classe. O governo de Lula se realiza a partir, sem sombra de dúvida, de uma guinada, ele pode acontecer, pode ser eleito, de uma guinada que é comandada por Zé de Seu. Uma guinada no sentido de fazer o quê? Caminhar para o centro e nesse sentido reconhecer a política como uma dimensão relevante e não mais alimentar nenhuma ambiguidade na perspectiva da ruptura revolucionária. Nós só vamos ganhar se a gente for para o centro. Esse movimento Zé de Seu cumpriu. Primeiro dentro do partido, eliminando as tendências mais à esquerda. Depois, na campanha de 2002. Não estou dizendo que é só o Zé de Seu, estou dizendo que é uma estratégia que ele é um dos artífices. No momento que o governo ganha, então, um dos pontos que sempre havia sido problemático para o PT, que era fazer política, fazer aliança, estava começando a se resolver. Bom, vamos ganhar. Fomos para o centro, fizemos aliança, só que agora precisava fazer aliança para governar. O que queria o Zé de Seu? O Zé de Seu não queria exatamente ir no varejo. Queria uma aliança tal como havia sido feita pelo Fernando Henrique com o partido de centro. No caso, o PMDB, não o PFL à época. O PT não quis. Lula, os quadros, porque consideraram que isso, de um lado, poderia conspurcar sua identidade, de outro, ia comprometer seu projeto e, de outro, ia diminuir os espaços também para poder se aproximar do poder, substantivamente falando. Isso não foi feito, tivemos que fazer os acordos para ter maioria no varejo. Não foi feito no atacado, fez no varejo. No varejo, fica mais caro. Fica mais caro, não só pelo que custa, mas fica mais caro pelo tempo para se fazer, para obter. Cada passo tem que ser conversado, negociado. E sempre se corre o risco da chantagem. o cenário drástico aconteceu, numa negociação atrapalhada lá com José Dirceu e Bob Jefferson, deu o que deu. Poderia ser uma tragédia, mas o Lula, que é um grande tático, se nutriu disso tudo para se autonomizar do PT. E para daí, não só radicalizar as políticas sociais para baixo, mas para radicalizar um discurso de que ele era a reencarnação da tradição com a qual em um primeiro momento se pretendia romper. Então, o Lula que era, na sua origem, expressão de um movimento essencialmente anti-Vargas, encarno-Vargas. E se elege no segundo mandato como uma espécie de cavalo do Vargas. O Vargas baixou nele. Até a música. Dos 50 era, pega o retrato do velho, bota o retrato outra vez, que o retrato do velhinho faz a gente trabalhar. A música é de 2002, deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar. O imaginário é profundo, mas é uma questão substância. Mas isso, digamos, pode ser tudo pensado no plano da tática. Mas e no plano mais estratégico? Qual é o projeto? Aí o PT se torna nacionalista e desenvolvimentista? Quer dizer, não tem mais a questão da classe, agora é o povo? Relação direta com os de baixo, do líder carismático? Então, a questão que me inquieta nesse jogo é a seguinte, e eu estou plenamente de acordo com a tua exposição quanto ao tema da renovação, quer dizer, como pensar a renovação? Como trazer a juventude para a política? Com que projeto? Com que estratégia? Com que horizonte de futuro? O que é possível de ser feito a partir das condições que nós temos hoje? e como a lógica plebiscitária, se ela pode servir para a reprodução de uma determinada política e nesse sentido taticamente ela é razoável, pensando no longo prazo, ela é um desserviço para o país. Nós precisaríamos estar conversando num outro patamar, estabelecendo algo que nós não fizemos na transição, algum tipo de consertação, pensando o futuro, pensando em determinados temas que para além dos governos deveriam se transformar em políticas de Estado. E quando nós olhamos para uma cidade como São Paulo, que não é uma cidade, é quase um mundo, isso para mim se torna claríssimo. Não dá para governar São Paulo numa perspectiva da parte. Se não trabalhar para construir algo novíssimo, que seja para vários governos, venham ali de onde vierem, reproduzirem aquele eixo, São Paulo não tem saída. Eu não sei nem se assim terá, mas se não tivermos isso, não vai ter saída. E o que eu temo é que o Brasil, como país, caminhe para isso. Porque vejam, o cenário que se descortina a partir dessas eleições, não sei a sentido, a polarização se reeditou em São Paulo, mas ela perdeu força, como é natural, já que ela é uma polarização paulista, não paulistena, ela perdeu força no Brasil. Claro que esses atores tiveram um papel, mas o PSD fez lá seu número de prefeituras, um partido recém-criado, o PMDB manteve sua dimensão municipalista, conseguiu mantê-la suas mil e poucas prefeituras, e quem é o grande personagem novo? Eduardo Campos. O PSB que cresce, a estrela sobe, mas cresce com que projeto? Que socialismo é esse? É um cornealzinho? Um neto do Arraes? O que ele tem a ver com a história do Arraes? O que ele expressa? Ele é representativo do quê? Mas esse é o cenário, quando você vai para os análises da televisão, agora o PSB, a estrela emergente, tal. De outra parte, concordo plenamente com o Carlos, o PSDB não foi capaz, não só de renovar nomes, mas principalmente de renovar ideias. O Serra está se decompondo politicamente, e eu não digo isso para sacaneá-lo, o Serra é muito melhor do que tudo que se fala dele, e eu não gosto dele, não é uma questão pessoal que eu estou aqui, eu não sou tucano, não gosto do Serra, conheço pessoalmente, não gosto, mas ele é um quadro, ele é um quadro da esquerda, ele não é um quadro da direita, mas ele está sendo posto ali no cantinho, cada vez mais, e ele está aceitando isso, porque ele perdeu a identidade. Aquele aforismo socrático conhece-te a ti mesmo, você não sabe mais quem é? Bom, na campanha de 2010, ele queria ser amigo do Lula, agora, ele virou o quê? O que foi essa campanha? Ele é um quadro de alta qualidade, a campanha foi sem vértebra, sem nada. Agora, isso significa o quê? É um problema só de nome? Se fosse o Bruno Covas, ia mudar? Que é jovem? Não creio. Poderia até se ter um candidato jovem, mesmo que não fosse para ganhar, eleitoralmente, mas para ganhar politicamente, mas para ganhar politicamente, e isso é um ponto importante, muitas vezes, se perde eleições, mas se ganha, é preciso ter algo a dizer, algo que aponte de fato para o futuro. E eu penso que aí é que nós estamos numa situação extremamente complicada. O Fernando Henrique dizia lá, atrás, no contexto da dependência estrutural, não é possível projetos hegemônicos, conforme eu disse, no limite, não é possível projeto nacional, autônomo. Afinal, a despeito da retórica lulista, nunca antes neste país. O governo do Lula e o governo atual de Dilma representa uma ruptura, representa a possibilidade de um projeto hegemônico, um projeto nacional, autônomo, ou, no fundo, representa mais uma volta no parafuso de as reações adaptativas. O que está em curso? A construção de uma sociedade de consumo de massas, mas não está em curso a construção de uma sociedade de produção de massas. Nós não temos autonomia, nós dependemos fundamentalmente das commodities, nós dependemos demasiadamente da China. Se isso se abalar, o que vai acontecer com esta sociedade totalmente destituída de valores cívicos? Nutrida por esta cultura do individualismo, do consumismo e do progresso incansável e interminável. Diante das adversidades, a pergunta que eu deixaria, como vai ficar a sociedade brasileira? Porque eu não vejo atores com capacidade de apontar rumos, de vincular melhoria de condição de vida, produção com uma nova civilidade, com o horizonte de construção de uma comunidade de destino. Então, esse é, ao meu juízo, o dilema que nós temos que pensar e que a propósito de uma eleição municipal sempre se pode pensar. Hoje nós fizemos uma tarde de uma reflexão mais tópica. Eu penso que a discussão da noite, agora, ela envolve isso. Quer dizer, para além da polarização, o que que vem pela frente? Porque eu, honestamente falando, eu não vejo a construção de um programa alternativo. Alternativo a este mundo, a esta lógica que está implantada. Eu vejo, na realidade, um movimento típico de políticos profissionais procurando se reproduzir. Claro, que muitas vezes até realizando coisas que podem ser socialmente relevantes. Eu não estou fazendo nenhuma crítica banal ao período do governo Lula. Eu vejo avanços, então, não é essa a minha questão. Não é falar mal do PT, pelo contrário. Mas é apontar um problema de fundo. Quer dizer, qual é a possibilidade que nós temos de, de fato, construir, não só caras novas, que se faz necessário, mas também novos modos. Para mim, esse é o dilema que a sociedade brasileira tem que enfrentar e que nós, intelectuais, nós, quadros políticos, eu quero, inclusive, saudar a presença da Edna aqui. Edna, um prazer você estar aqui. Isso é super importante, recém reeleita, vereadora. Enfim, é um prazer a tua presença aqui. Te agradeço pela minha. Enfim, eu acho que esse é o tema que a gente precisa pensar, deveria pensar, quer dizer, nesse sentido, agradeço as tuas sugestões para a reflexão. Obrigado, gente. Milton? Gostei muito. Talvez seja uma pretensão dizer aqui, mas se não for pretensão, então fica o convite, eu acho que nós temos um paper feito ali em Avada. Sinceramente, eu acho que você dá a base para um problema e a gente vai discutir esse problema. Tem várias questões que você continua, colocou aqui, eu, sinceramente, não tenho discordância. E aí, você vai falar assim, mas por que o cara está pedindo para você se não tem discordância? Porque eu quero aprofundar, não discordar. Eu quero, eu estou ansioso aqui para aprofundar o diálogo. e são muitas coisas. Enfim, tem uma crise da política. Vou começar pelo começo. Tem uma crise da política. Isso é mais fundamental de tudo. Eu vim para cá com a perspectiva e muito influenciado pelo tema. Quer dizer, eleições municipais para além da polaridade, o que sobrou, tal, tal. Eu tentei por aí. mas você você escapa completamente, não é uma crítica, é uma constatação, você escapa completamente do tema e vai para uma questão, a meu ver, muito mais importante, muito mais crucial da política. Quer dizer, você coloca o grande debate. há uma crise. E você fala do tempo da política, ele não é apenas lento, ele é anacrônico, como você disse. Veja, enquanto trilhões de dólares circulam online, você faz mobilizações de recursos, portfólios, o diabo, tal, tal, internet, etc. Como que se decide? Qual é o tempo da política? Qual é o tempo dos parlamentos? Quem acompanhou as crises do governo Fernando Henrique, por exemplo, viu. O mercado financeiro, que naquele momento tinha um papel, ele estava mais robusto, mais forte naquele momento, até o governo pensar em fazer alguma coisa, um bilhão tinha ido pelo ralo das reservas. Isso isso coloca para a gente um problema muito sério. Como que você tem como que a economia não bota a perder a legitimidade da política? Se você olhar para a crise europeia, recente, o banco europeu fala para os gregos o seguinte, olha, vocês vão ter que fazer um ajuste, assim, 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 assado, aí o grego, primeiro-ministro, naquele momento, fala assim, senhor, vamos fazer. Aí chega no final de semana e fala assim, não, mas calma, eu não posso decidir sozinho, eu vou fazer um plebiscito. Pronto, segunda-feira quebrou tudo. A hora que o cara falou, vou fazer um plebiscito, porque ele não pode fazer o plebiscito, ele não pode, não tem possibilidade de autonomia. E aí? Se não pode fazer o plebiscito, e se ele inventa de fazer o plebiscito, e aí cai tudo, todos os valores, riqueza, se desaparecem, como é que faz? Ela volta a passar uma crise brutal nesse sentido. Quer dizer, os bancos, o sistema financeiro ganha, 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 a hora que quebra, socializa, o prejuízo. E o povo tem que aceitar, porque não aceitar é pior ainda. Como é que fica isso? Olha que grande enrascada. Como que sai disso? Não é com essa, com essa mobilidade toda de capitais, pessoas, mercadorias, como é que sai disso? Nós temos um problema aqui, que ainda bem que você não me perguntou como é que resolve isso, porque eu não sei, se eu soubesse, eu ganharia o prêmio lá da biblioteca do Congresso americano, porque, não é? Difícil responder. Nós estamos vivendo uma crise enorme, de uma monta muito séria. E o pior, eu acho que, sobretudo aqui no Brasil, a gente está escondendo isso, está colocando isso para debaixo do tapete, como se não houvesse crise nenhuma. há uma crise muito séria, que é como é que você faz política depois de tudo isso. Então, essa é uma questão. PT e PSDB. O que que, eu acho que você coloca de uma forma bastante importante, porque, se você for resgatar lá o discurso do Covas, a que você se referiu, ao choque de capitalismo, o Covas, senador, saindo para sua candidatura à presidência da República, ele faz o discurso no sentido de nós temos que superar o nosso passado, etc. É um choque de capitalismo. Interessante que esse discurso é escrito pelo Fernando Henrique, pelo José Serra e pelo Jorge Serpa, que é um sujeito que é enviado pelo Roberto Marinho para acompanhar esse processo. Então, o choque de capitalismo, etc., vamos renovar, mas não era o Covas. Não era o Covas. Ele faz o discurso, mas não era ele. Primeiro, porque não foi ele que escreveu. Segundo, porque ele não era o cara para fazer isso. Quis o destino, quis a fortuna, para usar nossas categorias, que tudo virasse, o Collor, o Collor foi um cara espertíssimo, no melhor e no pior sentido da palavra. espertíssimo, porque ele sente duas coisas interessantes. Ele sente que, para a elite, esse discurso era fundamental. O Brasil tinha que superar, o Brasil estava 30 anos atrasado, o Brasil tinha que ter um choque de modernidade. Então, ele fala para a elite o que a elite quer ouvir. O Roberto Marinho quer ouvir isso. O Covas não paga ponta nem para ser naquela eleição, então, você precisa de alguém que vocalize esse discurso. e, para a massa, ele faz o discurso do caçador de Marajá, do pegue, esfola, mata, porque a política não serve para nada. Então, ele é muito inteligente, porque ele consegue falar para a massa e para a elite, só que ali é o novo, mas é o novo sem substância. Você lembrou aqui o doutor Ulisses. Sou velho, mas não sou velhaco. E aí, tem uma coisa que eu tenho assuntado há muito tempo, que é o seguinte, há uma diferença grande entre o líder político e o líder popular. São duas coisas absolutamente diferentes. O doutor Ulisses nunca foi um líder popular. O doutor Ulisses se elegia na rabeira. Luciano Coutinho, uma vez, resolveu ser candidato a deputado, quebrou o doutor Ulisses. Então, um líder político não é necessariamente um líder popular. Como que você resolve isso? Talvez o Fernando Henrique tenha sido mais líder político, Lula talvez mais líder popular. O líder político é o que conduz um processo. É o que conduz um processo. Nesse sentido, os 16 anos de Fernando Henrique mais Lula são 16 anos interessantes, porque você tem oito anos de mudanças estruturais, gostemos delas ou não, mas de mudanças estruturais, e você tem oito anos que não rompem com essas mudanças estruturais, mas que trazem uma agenda que não nega, complementa. Você tem a agenda macro no Fernando Henrique, você tem uma agenda micro no governo Lula, que em 16 anos você fala, pô, o país mudou. O país mudou macro estruturalmente e mudou micro economicamente também. Se o Fernando Henrique fez pelo menos uma parte da reforma do Estado brasileiro, o Lula faz uma reforma interessante no sentido de que ele traz políticas públicas que vão distribuir renda, etc, salário mínimo, bolsa, família, mais crédito, bancarização, etc, e o Brasil é diferente. Só que acontece que esses 16 anos eles se esgotaram. A meu ver, os oito mais oito deu 16, uma síntese muito interessante, mas que se esgotaram. Por quê? Porque esse processo ele vai exigir mais reforma, mais mudança, mais aprofundamento e aí você tem um problema sério com relação à crise política. Você não tem sistema político para fazer isso. Não tem sistema político para fazer isso. Primeiro, você não tem sistema político do ponto de vista do projeto, mentalmente. Como fazer isso? Como que eu faço isso? Segundo mesmo que você tivesse, você não tem um congresso capaz de comprar esse projeto, essas reformas e fazer. Porque esse congresso já há muito tempo cada enxadada tem que sair uma minhoca. O que quer dizer isso? Cada projeto é uma nova negociação. E é uma nova negociação fisiológica. E olha o tamanho da crise, Milton. Estou falando do presidencialismo de coalizão. Se você tem alternância de poder, maravilha, chega o presidente de novo, tem 25 mil cargos, manda todo mundo embora do governo anterior e vai redistribuindo, vai fazendo a composição do seu governo e a composição da sua maioria. Quando tem a reeleição, esses cargos já estão ocupados, mas aí você entra na joias da coroa, você entra lá na diretoria da Petrobras, você entra na diretoria do Banco do Brasil, você entra na diretoria disso, vocês lembram do CVV no Cavalcante falando assim, eu não quero qualquer diretoria não, eu quero aquela que faz buraco e tira e acha petróleo, lembra disso? Era a reeleição. Agora, se você tem eleição e reeleição, você distribuiu os 25 mil cargos, entra na joias da coroa, monta ali a tua base, a tua maioria, e quando você tem eleição, reeleição e a sucessão? Cara, você já deu tudo o que você tinha que dar, você não tem mais nada a dar, você tem 400 deputados na tua base, mas não tem uma base capaz de fazer reformas, você tem um problema seríssimo com relação a isso, você tem um congresso velho, não é ilegítimo, eu não estou falando que é ilegítimo, mas ele tem uma crise de legitimidade, porque ele tem uma, veja, a ideia da política, da grande política, da transformação social, ela se perdeu nesse processo de 30, 40 anos, a partir da frase lá da Margaret Thatcher, onde, não, esse negócio de sociedade não existe, o que existe é o indivíduo e as suas famílias, então, isso serve para o garoto que não vai para a política e vai para o banco, mas também serve para o político que fala assim, farinha a pouco, meu pirão primeiro, perde-se a dimensão da política, enquanto a atividade humana nobre, voltada para a transformação, é uma crise seríssima, seríssima, que é o que você, o que você está colocando, então, quando você, você fala, nós temos que ter renovação dos modos, não é, e tudo mais, olha o que acontece com o governo do PT, falta, respostas do ponto de vista teórico, técnico, para como, como retomar esses 16 anos alviçareiros, digamos assim, engatar uma quinta, uma sexta e seguir em frente, fugir para frente, falta isso, então, e falta congresso, o que os caras fazem? Voltam ao passado, falta um passado das políticas nacional-desenvolvimentistas, como eu não tenho congresso que me faça reformas, como eu não tenho massa crítica para ter um projeto novo, de avanço, de superação, eu volto para o nacional-desenvolvimentismo, eu volto para uma baita intervenção na economia, o que é um problema, não é, porque da primeira vez se dá como, como tragédia, e da segunda se dá como farsa, para usar lá as nossas velhas categorias novamente, não é, então, falta consistência, e aí o governo fica agindo de uma forma que eu acho muito, eu acho que você tem no governo Dilma um pragmatismo de pressão, não pragmatismo, ela disse na entrevista ao Valor, que deu a semana passada, que todo governo tem que ser pragmático, mas no caso dela é um pragmatismo de pressão, então veja, eu olho para o horizonte, a inflação vai subir em 2013, eu olho para a pressão que vem da Fiesp e da CNI, dizendo que a energia elétrica é caríssima no Brasil, e de fato é, eu olho para as concessões daqui a alguns anos, pronto, o que eu faço? Eu altero o marco regulatório das concessões e falo o seguinte, olha, eu vou, se você quiser renovar a sua concessão, você tem que baixar a tarifa na porrada, e é incoerente, porque não dá para fazer assim, e aí você tem uma crise, aí o governo se vê numa grande maçada, por quê? Porque é um projeto pensado, de longo prazo, não, é um projeto que responde à pressão imediata, isso é uma crise? Isso é uma baita crise, não é? E aí você tem uma renovação de rostos, e a pergunta que você coloca para eu encerrar aqui, é se há uma renovação de fato, verdadeira, de método, eu sou obrigado a concordar com você que eu acho que não, por isso que a nossa crise é muito séria, eu acho que não, e eu acho que São Paulo, eu escrevi um artigo no Estadão, no Caderno, aliás, sobre o Fernando Haddad, eu dizia o seguinte, o nome do artigo era o novo, não, a renovação, o novo e o moço, não basta ser moço, você tem que expressar o novo de verdade, você tem que fazer de fato uma uma depuração, uma renovação, eu no caminho de São Paulo para cá hoje, eu vinha conversando com o motorista da universidade, dizendo o seguinte, pô, São Paulo não tem mais jeito, olha para esse rio aqui, o Tietê, o que você faz com esse negócio? Perdão, o que você faz com essa merda, literalmente? O que você faz? Qualquer lugar do mundo, os rios são pontos turísticos, você faz, você pega o Porto Madeira, não precisa ir tão longe, você come, come bem ali, olhando para o rio, você vai fazer isso, as margens do Tietê, as margens do Pinheiros, só que o problema é o seguinte, já fez aquelas marginais ali, você não desfaz mais aquilo, como é que você faz? Como é que você expressa o novo, uma cidade nova, moderna, porque não adianta o discurso novo, é a prática do novo, é mostrando o novo na prática, esse é o desafio do Fernando Haddad, que é um grande problema para ele, essa semana o João Santana colocou o Fernando Haddad como candidato à presidência da República em 2022, poxa lá, seja, mas seja como, reproduzindo o modelo ou porque foi capaz de inventar o novo? Esse, eu acho que esse é o grande desafio, agora, participei no outro dia de um debate com um ex-presidente do Banco Central e ele dizia o seguinte, eu sou muito otimista, eu falei, você é otimista? Que legal, foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique, eu sou muito otimista porque se o Brasil crescer 3,5%, 3%, 3,5% ao ano, durante 20 anos, isso vai ser uma grande transformação, tal, aí eu respeitei, é claro, é uma opinião, mas eu falei para ele, o senhor vai me desculpar, o senhor não é otimista, o senhor é melancólico, o otimista no Brasil hoje é melancólico porque ele se conforma, bom, se Maria não me quer, Joana me aceita, então tudo bem, vamos por aí, não é assim, a minha vida, o meu amor, o meu tesão é por Maria, é por ela que eu tenho que lutar, mas o otimista hoje fala, mas Joana até que é bonitinha, não é linda, mas dá para quebrar o galho, não é desse jeito, não é? Então, eu acho que a gente tem um problema muito sério, que é um problema mesmo de projeto, primeiro de projeto de desenvolvimento econômico, social, mas um projeto de desenvolvimento econômico, social, que também está obstaculizado pela própria crise da política, e aí eu quero encerrar esse longo comentário, muito me desculpa aqui, mas é sinal de que a sua fala foi importante para mim, do seguinte modo, essa crise, como é que você faz o garoto bem formado ir para a política? A política, olha, vai parecer uma coisa aqui terrível, por favor, não me interprete mal, mas não há política sem elite, não há política sem elite, o próprio corpo político é um corpo de elite, eu não estou falando de elite econômica e financeira, simplesmente, não há política sem elite, e a elite não vai mais fazer política, quando a elite não vai mais fazer política, quem vai fazer política é o time Vinka, o Romário acaba despontando como grande deputado, então, eu acho que é que é um grande problema, é trazer a elite de volta para a política de alguma forma, como fazer isso, eu não sei, uma vez, dando uma palestra numa faculdade, um cidadão levantou e falou, professor, que exemplo que eu vou dar para o meu filho, se o governador rouba, se o prefeito rouba, se o deputado rouba, se o presidente rouba, que exemplo que eu vou dar para o meu filho, eu falei assim, porra, o seu, o seu, qual é o exemplo que você dá para o meu filho, eu falei, eu moro em São Paulo, eu vou dar o exemplo do Kassab, eu sou corintiano, vai torcer para São Paulo, para com isso, então, é o seu exemplo, eu acho que o que a gente tem que fazer é começar a falar, a gente não tem outra coisa para fazer. Agradeço novamente ao professor Carlos pelo comentário, e agora nós vamos abrir para o debate, vamos fazer blocos de três, de três perguntas, aí eles respondem, a gente ama as três, pode ser? Obrigado. 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 Ele vai precisar do microfone para falar, senão não vai captar o áudio dele. Pronto. Eu gostei muito da fala final do professor que não é uma política sem elite, algo para se refletir em relação a isso, mas eu queria levantar essa questão da crise ética, da política e essas relações de contradição que existem, por exemplo, chamam muita atenção nessas eleições, em alguns casos, foi o quê? De um lado, o PT fazendo aliança com o Maluf, mas a contrapartida vendo o Serra fazendo acordo, fechando coligação com o PR do Valdemar Costa Neto. As relações ambíguas, por exemplo, o Eduardo Campos, que praticamente deu apoio para o Haddad, até contra, passando até por cima de uma determinação do PSB em São Paulo, que tinha até um cargo de secretário da Cultura, para não falar mesmo, na Cultura, não estou lembrado do qual era o turismo, isso, do governo do Estado de São Paulo, que teve até que entregar o cargo para apoiar o Haddad, mas a contrapartida foi, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, que fechou com o PSBB do Aécio Neves, em Curitiba, com o governador Beto Richa, e também popularizou muito competendo no Nordeste, tendo vitórias consideráveis, provavelmente nas capitais Recife e Fortaleza. Então, são relações que eu gostaria que o professor comentasse, além, por exemplo, de um cargo interessante que eu vi nessas leições, foi o quê? Do Eduardo Paz, do Rio de Janeiro, e do Gustavo Friut, do Paraná, que foram pessoas que, na época do escândalo do Mensalão, eles participaram intensamente da CPI e hoje tornaram-se uma espécie de unel companheiros, novos companheiros do PT, algo que gostaria muito que o professor realmente analisasse essa situação e até que ponto isso pode ser prejudicial para a política. E mais uma pergunta, se esse modelo nacional desenvolvimentista que o professor citou, pode correr o risco de uma dependência política, algo similar que acontece na Argentina com o modelo peronista. Obrigado. Mais perguntas? Gilberto Pereira Barreto, infelizmente, não jovem como vocês todos aí, mas ainda esperançoso de um Brasil que o professor diz que é muito difícil a gente imaginar o qual seja. E, professor, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer pela brilhante análise do processo que nós estamos passando com a política brasileira no momento. Essa necessidade de renovação. E olha que é um velho que ele fala. entendo que o senhor nos colocou exatamente o problema que o país passa no momento. que essa renovação que o senhor coloca como política, indiscutivelmente, ela se reflete em todas as outras áreas da atividade humana. e a renovação, como o senhor mesmo coloca, é um processo da própria vida. Já visto o nosso amigo Darwin, tudo se, tudo passa, tudo se modifica, tudo se transforma, tudo evolui. E o senhor, então, coloca muito bem que o momento nós estamos agora com a renovação. se o admirei pelo brilho da exposição, da identificação, da análise da crítica que nós estamos passando, por outro lado, fiquei triste com o senhor. Quando o senhor me disse que não sei o que fazer, o que vamos dialogar? Eu fico triste. Por que eu fico triste? Porque o senhor, para mim, representa o conhecimento à universidade em si. aí é que estão as pessoas que podem, intelectualmente, porque é da afinidade do trabalho dos senhores, orientar, criar e inovar. E quando o senhor me diz que o senhor não sabe o que fazer, o senhor não apresenta, depois da crítica, um possível caminho para a solução, eu fico triste. Novamente, eu repito triste por ser velho, mas realmente esperançoso que o conhecimento que está dentro da universidade venha para a sociedade, seja ela na família ou no indivíduo, no PT ou no PSDB, nós temos que fazer a renovação de todos os partidos, não é de um só. E o senhor aponta muito bem, eu o interpreto assim, de que o senhor mesmo mencionou que a juventude de hoje, ela passa por um processo natural de todo o mundo, de que a preocupação materialista é ir buscar isto, mais aquilo, obter tal bem, muito bem, e que a juventude deixou realmente, não sei por que razão, talvez por esse desenvolvimento materialista do mundo, de se preparar para a nobre função de político, para interpretar o país e ter uma concepção, uma ideia do que deve ser o país. E eu lhe digo isso porque, tomando por seguro de que o senhor identifica que essa juventude está voltada para outros fins, eu comparo com a minha juventude. Nós não tínhamos essa riqueza material, essas facilidades que tem hoje e se fazia política em família. Não se podia falar, sentava-se à mesa de almoço, de jantar, com o pai, com o avô, com o tio, etc. E não tinha TV. O rádio ainda estava no início. E o assunto da família aquarela? A política. se discutia com fulano, chiclano, beltrano, o que está acontecendo no país, o que se faz. E a imagem dos políticos, pelo menos se me lembra da minha fã, era uma imagem que a gente tinha que respeitava. Eram os homens de ponta do país. Eram os desfeios da nação. Eram os homens que proficiavam essa mudança. Então, professor, sem querer me alongar mais, eu fiquei triste com o senhor porque eu esperava que o senhor pelo menos me disserse. Para nós renovarmos, para nós prepararmos os partidos, nós precisamos fazer isso e isso e isso. Desculpe, mais uma para fechar o bloco. É uma questão só pontual e pode ser para os dois professores. Aproveitando o próprio mote do tema de hoje à noite, é Bruno. Para além da polarização, então, PT e PSDB, o que nos resta em termos de possibilidades de polarização da própria sociedade brasileira em termos de alocação de espectro político, pensando, basicamente, que atores e instituições, então, no meio de todo esse imbróglio que nós criamos aqui nessa noite, podem, então, despontar aí no médio prazo, equacionando minimamente algumas das questões que os senhores levantaram. Muito obrigado. o senhor Gilberto me pegou aqui, então, eu preciso... O seu nome? Leandro. Vamos por partes aqui. Leandro, a política tem uma coisa na política que vai existir sempre. Se você olhar para a política lá, eu acho que a política hoje, ela nasce, a política que você tem hoje, a forma de fazer, ela nasce lá na Renascença Italiana. Quer dizer, os príncipes, os condotieres, as aproximações, os distanciamentos, as guerras, etc. humildemente, acho que o grande filme sobre política já feito na história da humanidade chama-se O Poderoso Chefão. Aquele é um filme de política, eu não estou falando da máfia, eu estou falando de aproximações, distanciamentos, não é pessoal, o cara vai lá, mata porque tem que matar, enfim, uma relação de favores e tudo mais. Então, a proximidade do PT com o Aluf, eu acho que é bastante natural, porque o seguinte, não é uma proximidade do PT com o Aluf, era um minuto e meio ou mais de televisão. Era um jogo de seis pontos. Se o Aluf vai para o Serra, o Serra teria três pontos a mais. Como o Aluf vem para o PT, você empata o jogo. Televisão hoje é fundamental. Os caras tinham que fazer isso. Tinha um preço a pagar? Tinha, pagou. E o cálculo foi correto. Como diz o Milton, taticamente os caras são, foi correto. ganhou a eleição. Um minuto e meio a mais, três minutos a mais para o Serra, cara, a história poderia ser outra. Tirar a Marta de suprir si era fundamental, porque seria um jogo, seria uma eleição de rejeições, a grande rejeição do Serra versus a grande rejeição da Marta. Todo mundo esquece que a Marta é rejeitada em São Paulo, todo mundo esquece que ela era prefeita e conseguiu o prodígio que nem o Kassab conseguiu de não se reeleger. Então, o jogo é mais ou menos esse. E assim também o PSDB fez lá com o Valdemar Costa Neto, o PT não explorou isso porque não precisou explorar. E o Eduardo Campos, o jogo do Eduardo Campos é muito simples. O Eduardo Campos está se colocando como um player, ele está certo. Em política você não pede, você dá licença, posso sentar aí? Em política você, ou você chega e fala, sai daí que eu quero sentar, ou você não senta, cara. Mas para você falar, sai daí que eu quero sentar, você tem que ter um porrete desse tamanho, tem que ter poder. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele fez um acordo onde era essencial, onde ele não podia romper com o Lula e transformar o Lula no seu inimigo de jeito nenhum, que era São Paulo. Ele interveniu em São Paulo, teve ou o Márcio França da jogada, porque o Márcio França estava na cota do Alckmin. E foi lá e pagou o preço. Isso lhe deu liberdade e autonomia em relação, não ao Lula, mas em relação ao PT. O PT fez uma baita de uma lambança, vamos lembrar que o PT era governo em Recife. Estava tudo certo para o candidato seu Maurício Randes. O PT não conseguiu se acertar. O PT jogou o Márcio França mais ainda no colo do Aécio. E para o Eduardo Campos, aquilo foi uma maravilha, porque aquilo lhe dava um crédito com o Lula, porque ele interveio onde era necessário intervir para o Lula. São Paulo e lhe deu autonomia em relação ao PT. Pô, o cara armou taticamente para usar a expressão e o raciocínio mais importante que a expressão do Milton, ele jogou certo. Esse nacional desenvolvimentismo, eu não sei no que pode dar. Pode descambar mesmo, você pode ter uma volta descabida ao passado. Não sei. Enfim. Bruno, antes de falar a respeito do Sr. Gilberto, para além da população, o que que resta? Eu tenho refletido numa coisa, por exemplo, a revista Veja. Eu compreendo, por exemplo, a guinada que a Veja fez. é uma guinada de mercado. A Veja, em virtude dos meios eletrônicos e tudo mais, hoje você não... A classe média, que sempre teve preguiça de ler jornal, comprava uma revista no final de semana para saber mais ou menos o que estava acontecendo. Sempre foi assim. Hoje não precisa mais comprar essa revista. Porque você tem os meios de comunicação, você vê. A notícia te morde. Você não precisa ir mais atrás. Então, as revistas, elas não tiveram mais que informar. Elas tiveram que vocalizar um segmento de mercado. Criar fidelidade ali. E vender... O que uma revista vende? Informação? Não. Ela vende espaço publicitário. Entendeu? Então, ela teve que consolidar uma faixa de mercado, que era essa faixa da classe média mais conservadora e etc. Que quer sangue, paga impostos, acha que paga muito, tem ódio do Estado. Então, ela precisa, entendeu? Ela precisa de um. Ela precisa de um boi tatá, igual o Reinaldo Acevedo, ali para defender essa coisa toda, tal. Eu compreendo isso. Isso garante que a Veja tenha uma tirada de 850 mil exemplares. Na verdade, também muito ajudada pelo governo do Estado, que faz assinatura para tudo quanto é lugar. Mas tem 850 mil exemplares. Nesse sentido, ela tem um market share, um total de eleitores, de 5 milhões de eleitores, o que lhe dá um prescrito, não é nada. Para uma revista, para um grupo de comunicação, é gente para cacete. Mas para um partido que disputa 140 milhões de eleitores, cara, não é nada. E o PSDB se deixou hegemonizar por aquilo, pela falta de... Na verdade, o PSDB devia hegemonizar aquilo. Foi hegemonizado por aquilo. Quando o Milton fala que o Serra nunca foi aquilo, ele nunca foi mesmo, mas ele caiu naquela comodidade de falar com aquele eleitor ali, que estava à mão. E reduziu o eleitorado dele. Foi uma estupidez. Mas foi isso que ele fez. Eu acho que... E o PT tentou falar isso com a Carta Capital. É que a Carta Capital consegue ser tão ruim ou pior do que a Veja, nesse sentido. Tem menos eleitores. Então, tem uma estupidez de se deixar hegemonizar pela mídia. A mídia tem um papel importante, etc. Você vai lá, eu não posso reclamar, eu tenho espaço, eu vou lá, escrevo, nunca ninguém falou se você deve escrever isso ou escrever aquilo. Tenho total liberdade. Mas, pô, a mídia não tem que dar a linha para os partidos políticos. Não é isso. Essa dependência em relação à mídia é um horror, que é mais um problema da política moderna. Se deixar hegemonizar pela mídia. Bom, o que pode vir por aí? Eu acho que tem que vir um processo de reflexão mais autêntico. E aí eu quero entrar na questão do Sr. Gilberto. Sr. Gilberto, nós temos um problema que o senhor apontou, que é o seguinte, nós temos um problema sério mesmo de renovação, o senhor concorda comigo, eu agradeço o elogio. E esse problema é de renovação em todas as áreas. Quando, da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, agora, recentemente, em julho, então, teve aquela abertura, aquela coisa toda, aí você vai no Twitter, vai no Facebook, o pessoal, oh, que maravilha, quando for no Brasil vai ser um horror, nós vamos chamar quem para cantar? Nós vamos chamar o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, são sempre os mesmos. Ah, que engraçado, os caras chamavam quem para cantar? O Paul McCartney. Quantos anos tem o Paul McCartney? Então, veja, mesmo na cultura, na música, onde os ingleses sempre produziam o rock, o rock do mundo, e nós produzimos, pô, nós produzimos a flor do laço, se tem uma coisa que o Brasil vale a pena, é a música e o futebol. Nós não produzimos mais. E na universidade, tampouco, ela está, ela é diferente disso. Há uma crise também na universidade. Encontrar resposta, encontrar solução, não é algo simples. Eu faço a minha parte. Até porque eu adoro falar, eu falo em todo lugar que eu posso. E alerto. e fui dar aula para a elite no sentido de falar assim, a elite tem a obrigação de assumir isso aqui. De certa forma, nós professores, nós não temos o condão mágico de resolver os problemas, nós temos a pregação. Que não pode ser uma pregação partidária, não pode ser uma pregação doutrinária, mas tem que ser uma pregação no sentido do esclarecimento. No sentido de dizer, esse problema existe, ele precisa ser resolvido. Eu dei ontem minha última aula do semestre, do ano. E os alunos sempre me perguntam, bom, e aí, o que a gente faz? Eu falo assim, cara, o bastão agora é seu. Esse problema é seu. Não pode ser, eu não posso te dar a resposta. Você é jovem, mano? Então, vai atrás disso, velho. Não tem muito jeito. Você vai ter que fazer isso. Não é? Então, eu acho que a universidade tem uma crise, como todos os outros setores da sociedade. Nós não sabemos exatamente o que fazer mesmo, o senhor tem razão com relação a isso. Mas nós também não podemos nos tornar doutrinadores. não podemos fazer doutrina, nós temos que primar pelo esclarecimento. Há um grande problema, porque nesse sentido, Milton, eu sou bastante Weberiano. Entendeu? A ética da convicção é a ética da responsabilidade. Eu, quando eu entro na sala de aula, eu tenho uma responsabilidade enorme, que é com relação à ciência. Não é partidária. Eu não posso apontar. E até porque, uma vez os alunos me falaram assim, professor, em quem que você vota? Eu nunca falo. Eu escamoteio mesmo. essa discussão. Em quem que eu voto, eu vou votar. Porque eu acho que não cabe dizer isso para os alunos. E a proposta, eu sempre brinco, no dia seguinte da eleição, eu entro na sala de aula e falo, bom, já passou a eleição, então eu vou dizer para vocês em quem que eu votei. Quem? Eu, no Mário. Que Mário? Aquele. Vocês entenderam a piadinha? Aquele. Não digo em quem eu voto. Mas eu digo para eles o seguinte, você tem um grande desequilíbrio, um grande desarranjo social, que algumas questões precisam ser feitas. E essa é uma responsabilidade dele. Então, alertar, eu acho que é um papel importante. É o máximo do papel político que o professor pode fazer. Porque, a partir daí, ele já caiu no âmbito dos partidos, do plano de ação. O partido tem que dizer o que fazer. Então, nós podemos ir para o partido, colaborar com os partidos, dar a nossa colaboração, mas na sala de aula, nós temos, antes de tudo que chegar para essa elite, dizer o seguinte, cara, acorda, você é responsável, você pode fazer alguma coisa. Procure um partido político e aja, melhore, reforme, revolucione o seu partido político. Mas eu não posso ir muito além disso. Agora, eu acho, e aí pegando uma questão sua também, junto com ele, eu acho que a gente tem duas questões aqui, na verdade. Primeiro, o senhor falou da sua juventude. As pessoas, eu estudo liderança política, as pessoas me perguntam, é, mas hoje em dia é tão difícil fazer política e etc, é muito mais complicado. No passado, as pessoas se reuniam em torno da família, conversavam sobre política, o senhor tem total razão. então hoje é impossível, o senhor não disse isso, mas algumas pessoas dizem isso. Aí eu falo o seguinte, eu ouço isso, eu falo assim, você acha que o Pelé, o Garrincha, o Didi, o Zito, o Tostão, o Rivelino, jogaria uma bola hoje? Aí os caras, por quê? Eu imagino que, com uma camisa dry fit, com uma chuteira Nike que não pesa nada, você que joga a bola, você lembra o que era chuteira há 30 anos atrás, tinha prego, você passava sebo de carne para amolecer o couro, entendeu? Eu cansei de fazer isso, modesta parte, eu joguei bola. Hoje, coloca uma chuteira Nike, uma camisa dry fit, um meião que não pesa, e uma bola que não tem gomo de capotão, para o Pelé chutar, para o Garrincha de Bra, aquele gramado perfeito, coloca, não veja o cara joga. Então, eu quero dizer para o senhor, é o seguinte, coloca um sistema de satélite integrado no mundo inteiro e dá na mão de um Napoleão, dá na mão de um Churchill, não deve dar, mas imagina o próprio Hitler. Então, esses recursos todos, eles não deveriam ser desmotivadores, esses recursos todos deveriam permitir a melhor atividade política. mas nós entramos numa crise filosófica da política, no sentido de que não há incentivos para a política. Uma coisa que me frustra muito, é que o Obama, quando se elege, ele faz o seguinte discurso, ele fala o seguinte, olha, você tem uma crise financeira, os bancos erraram, tal, etc, cada um quis ganhar mais, mas o povo americano também vai ter que repensar o seu padrão de consumo. e depois ele recolheu, e depois ele, ele mudou de assunto, foi um recuo ali, ele podia fazer ali um embate filosófico importante. Eu quero encerrar a minha, a minha resposta para o senhor, pensando num comercial que eu sempre, eu sempre comento com os meus alunos, tinha, estava na TV a cabo, tinha um comercial que era o seguinte, o pai estava dirigindo, o filho vinha atrás, de repente o filho fala, não pai, para aqui, para aqui, o filho, garoto, oito anos, sei lá, da idade do meu filho, pai, para aqui, para aqui, não filho, eu te levo até lá, não, não, para aqui, aí, veio novamente, o pai, ô filho, não, não pai, para aqui, para aqui, outro caso, terceiro caso, no quarto caso, o moleque está lá sentado, aí o pai fala assim, filho, está bom aqui? Não pai, me leva até lá, mas filho, me leva até lá, pai, aí, leva até a porta da festa, aí a câmera sai dentro do carro, mostra o carro, é um carrão bonito, aquele menino não precisa ter vergonha do pai, não é? É um picaço, não é? muito sério, é um problema de valores, quando o pai fica com vergonha do, quando o filho fica com vergonha do pai, por causa do carro que o pai tem, e isso, isso é estimulado na televisão, você tem um grande problema de valores, e como que a gente combate isso? Não tem um filho da mãe, de político, candidato ao Congresso Nacional, que venha com essa pauta, que é a pauta de repensar os nossos valores, enfim, eu sei quais são os problemas, agora, enfim, eu lhe agradeço. bem, nós acabamos criando um clima, assim, meio de, vamos todos fazendo suicídio coletivo, lá, gingones, bom, gente, eu acho que a questão de fundo é a seguinte, é, é sempre possível, ser otimista, eu quero dizer que foi você que começou com isso, não, pelo amor de Deus, não é você, você, pelo amor de Deus, você foi super construtivo, eu que vim com essa coisa meio Zé do Apocalipse, mas tudo bem, eu quero dizer o seguinte, sempre é possível ser pessimista, é otimista, 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 e penso que quem faz política tem que ser otimista, porque senão não dá para fazer a sua atividade, quer dizer, pede o sentido da atividade, agora, o otimismo, evidentemente, ele não pode ser ingênuo, ele não pode ser destituído de realismo, e aqui nós não estamos no espaço da política, nós estamos no espaço da reflexão, nós podemos falar sobre a política, mas nós não podemos aqui, querer superar os problemas da política no nosso encontro, a questão é de outra ordem, o fato é que, por mais otimista que possamos ser da vontade, otimistas da vontade, nós temos problemas novos, problemas novos que não são brasileiros, são universais, e que, para os quais, não se está conseguindo construir, não é só interpretações, mas também alternativas claras, sempre é possível dizer, ah, mas veja, as redes sociais mobilizam, como você chegou a dizer que não iria entrar nisso, claro, sempre é possível, é fácil, basta ver a primavera árabe, e isso, bom, e daí? Isso, depois do momento de mobilização, se transforma em quê? Nós não conseguimos inventar nada alternativo à política, para administrar multidões, para administrar recursos escassos, para criar consensos, para construir caminhos, acho que isso é um fato. Mas, de outra parte, nós não podemos deixar de ter em conta, algo que vem sendo dito, pelo menos desde o Max Weber, mas por Mithels, por Schumpeter, e tantos outros, de que, cada vez mais, a lógica da economia, a racionalidade própria à economia, estava colonizando a política, que é um tema que o Habermas trabalha hoje, de modo bastante sistemático. Bom, esse é um fato, um fato, um fato complexo, e que ele tem gerado circunstâncias muito dramáticas, porque, na prática, os atores com os quais nós construímos a modernidade política, eles estão em xeque. O parlamento está em xeque. O parlamento precisa de tempo, não tem outro modo de tomar decisões razoáveis, se não houver tempo. Esse tempo não lhe é dado. Se se demora muito em uma tomada de decisão, principalmente, tem um impacto econômico importante, e o lobby é impressionante, o poder do dinheiro vai chegar arrebatador, e isso vai se traduzir para a opinião pública, como sinônimo de ineficiência. Olha, está vendo? Esses caras não servem para nada, os discursos que vão vir à tona na mídia, dizer, é, por que? Fecha, não fazem nada, ficam enrolando. E isso, destilando, inclusive, um tipo de cultura, ou incultura, problemático, porque, olha, os caras só se beneficiam, que muitas vezes também, convenhamos, é verdade, mas, para além desses malfeitos, o fato é que, mesmo que o parlamentar seja de excepcional qualidade técnica, moral e política, ele sempre será visto como alguém que está devendo, que não fez direito o que deveria fazer, que é o mal representante. Então, esse é um ponto que está aí. Agora, a questão, o senhor chamar a atenção para um fato que é interessante, e a imagem utilizada, quer dizer, as famílias se reuniam em torno da mesa para conversar, e, nesse momento, se conversava, e se discutia a política, inclusive, e se formava. Bom, em primeiro lugar, as famílias não existem mais. Existem, mas não existem. Como diz o Bauman, é um conceito zumbi, que ele existe, mas não existe. Esse é um ponto. Segundo lugar, as famílias, aparentemente, pai, mãe, três filhos. Tereza, o diálogo que nós tivemos outro dia é do restaurante, que você contou. Sentaram-se à mesa, o pai e a mãe, jovens, relativamente, uma filha de uns 15 anos, um outro de uns 13, um outro de 12. Bom, aí, pediram lá comida, a mãe puxou o iPad dela, o pai puxou dele, o menino celular, a outra, o outro, o outro, e eles passaram o almoço assim. Então, como é que eles vão conversar? Então, a questão é essa. Política, é uma atividade que precisa de diálogo, precisa de conversa, precisa de empatia. e aí, não é só a política que está em crise. O senhor falava da universidade nos cobrando algo. Então, a universidade está em crise, mas por quê? Porque, por várias razões, mas uma delas, porque os alunos não aguentam mais a gente, porque eles estão sendo socializados nesse tempo acelerado. E nós somos seres humanos, que falamos, tem que construir um raciocínio, isso parece chato, tem que ler, bom, ler duas horas, duas horas lendo, isso é absurdo. Na época do Florestar, assim, quem não lê, no mínimo, oito horas é babaca, completo. Agora não. Eu digo para os meus alunos que eles estão esperando inventarem uma porta USB no sovaco, No sovaco. Encaixa e faz o download. Conecte. Bom, enfim, esse é um tema complexo, porque, de um lado, o sistema, o sistema diz para nós, você, se não for um pesquisador de ponta, que vai aos congressos, que publica, você não é nada. Ser professor, não serve para nada. Agora, o que seria a nossa compensação? Que os nossos alunos gostariam da gente? Empatia, né? Pô, esse cara é legal, inteligente. Não, nós também não gostamos mais. Então, quem está preocupado com a formação das novas gerações, está caminhando para uma espécie de esquizofrenia absoluta. É uma situação dramática. E isso, sem sombra de dúvida, tem a ver com a política. Porque, como formar as novas gerações, se o mundo diz assim, formação não serve para nada, o que serve é informação. Nós vamos dar um diálogo. Eu e o meu sobrinho, que, por razões outras, nós tínhamos brigado ali, porque ele criou lá uma situação de engravidar uma menina e eu liguei com ele por isso, discutindo com ele, ele ficou nervoso e tal. Aí passou um momento, aí voltou e falou assim, é, esse negócio de universidade tem 19 anos. De mestrado, doutor, isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Porque tudo o que a gente precisa está na internet. Aí você falou assim, bom, eu queria enforcar ele, claro, mas não fiz, tudo bem. Mas o que eu quero dizer, ele só verbalizou aquilo que está na cabeça de muita gente. De muita gente. Mas que não fala, claro, ele é ingênuo, ele é quase uma criança nesse sentido. Mas, reconheço, principalmente os mais jovens. Isso não passa na cabeça. Não precisa disso mais. Então, como é que vai formar? Porque formar não é só informar, formar implica em valores. E o debate sobre valores, falou muito bem o Carlos, não está frequentando a política. nós não deveríamos estar discutindo temas que são complicados. O que nós temos a dizer sobre a violência que acomete o nosso país desde a época da democratização? 45 a 50 mil homicídios ano, sem parar. Naturalizou. Normal. Está tudo normal. O Brasil está normal. Agora, todo mundo um pouco incomodado porque está mais evidente lá a guerra em São Paulo. mas isso não é só em São Paulo. Nós não temos... Agora, isso não implica em que nós vamos pensar como nós vamos lidar com a questão das drogas. A política não tem que refletir sobre isso. Os políticos não têm que refletir sobre isso. O caminho provisionista gerou o quê? Mais, uma sociedade que estimula a sua juventude a ser excessiva. seja excessivo, senão você é um tonto. Se você não for excessivo, você é um tonto. Como é que ela pode querer que essa juventude seja uma juventude em moldes dos anos 50, 60, em que o tempo era mais lento, os valores eram outro, a convivência era outra. Eu penso que, para mim, se a política pode ser reorientada, os políticos vão ter que, de fato, falar de temas que hoje eles não estão falando. Porque eles estão fundamentalmente pensando na sua reprodução enquanto profissionais da política. E, nesse aspecto, não há mais espaço para amadores. Eu e o Carlos, ele é mais novo do que eu, evidente, nós tivemos experiência de militância. Não são experiências de consultoria. Nós não somos técnicos que vamos vender serviços. E militância de gente que acredita que o que pensa tem que estar relacionado com o que faz. E a Edna também. Bom, a partir de um ponto, este tipo de personagem não tem mais lugar nos partidos políticos, nem nos partidos de esquerda. Ou se torna profissional, e eu não estou falando com isso que é uma coisa ruim, não, tem ótimos profissionais da política, são quadros importantes, com valores importantes, com condutas relevantes. Mas, ou não tem espaço. Então, o que que resta para a gente como nós? Tem que ir para a universidade, tem que tentar pensar, estudar, elaborar, e, na medida do possível, formar as novas gerações na reflexão. Agora, para fazer política, não dá. Fazer política no sentido que seria razoável, você teria que se tornar deputado, vereador, senão você não tem espaço nos partidos. Os partidos só gostam de intelectuais em momentos de eleição, eles falam, tá aqui o meu intelectual, vocês são os intelectuais. Aí, eles te procuram, senão eles não querem. Ou então, quando se tornam governantes e que precisam de consultoria técnica. E aí, são os vendedores de ilusões, porque tem gente que acha que tem a fórmula para tudo, vai lá, aqui trata-se a pena de fazer um plano de gestão assim, a situação está mais complexa. E acho que é nossa obrigação, no momento, inclusive, de reflexão conjuntural, sair das platitudes que são apresentadas nos programas de debate, muitas vezes, de televisão e tal, onde se faz análise nesse sentido bem manual. Bem, essa eleição, o PP ganhou, porque ele fez São Paulo. O PSDB também ganhou, porque ele conseguiu. O PSB ganhou, com isso, meus amigos, o que nós estamos falando? O que isso vai aportar, efetivamente, reflexividade para os próximos lances? Mas, o que vai esclarecer a relação entre estrutura e conjuntura? Então, o que nós estamos tentando fazer é fazer essa articulação nesta mesa, de pensar a conjuntura, mas numa perspectiva que a vincula à estrutura. Não é um exercício, nem sempre é acertado, mas também não se trata de querer aqui dar opções, perspectivas de vida para as pessoas. Acho que sim, o que cabe, colocar o tamanho da encrenca. Porque, para podermos ser sérios e otimistas, nós precisamos ser realistas e ser profundamente pessimistas da razão, porque o mundo que está aí é esse aí. E ele só vai mudar se nós tivermos clareza do tamanho das dificuldades. Não vai ser dourando a pila, apresentando soluções simples, emulando a vamos lá, o caminho está ali, porque isso seria irresponsabilidade. E aí, nós não estamos nessa perspectiva. Agora, sinceramente, nós não somos pessimistas, somos apenas realistas. O mundo está difícil mesmo. mais questões? Boa noite. Apesar de tudo, eu fiquei muito feliz com esse debate aqui, sabe? Porque, recém saída das urnas, a gente não encontra mais esse espaço de discussão nos partidos políticos, tampouco no parlamento. As eleições deviam expressar resultado de debate de projetos, e também a gente não vê isso. Então, é muito angustiante. E muitas coisas que vocês falaram, enfim, vêm ao encontro dessa dificuldade que, na prática, hoje, a gente encontra ao fazer, no fazer política. E essa questão, não sei quem foi que citou, a Margarete Thatcher, com a questão do indivíduo, e o fato de parecer que nós não temos mais essa percepção de sociedade ou de coletivo, me parece que tem sido uma grande dificultador da discussão da política com a sociedade, com as pessoas, concretamente. num processo de campanha, você, hoje, tentar discutir projetos, apresentar propostas, é uma coisa estranha. As pessoas acham estranho. Olha, quero discutir com você que eu tenho um projeto para desenvolver no parlamento, sei lá o quê. Então, as pessoas não... Não, tudo bem. Eu gosto de você, a gente atende, se você atender esse pedido aqui da nossa rua, está tudo bem. Então, eu acho que essa questão é muito fundamental, que é a tônica dos nossos tempos, essa coisa de não existir projeto coletivo, de não existir uma preocupação com o outro, com a sociedade, com os rumos, o destino, nada disso, as coisas são muito imediatistas. Então, fica difícil para a gente discutir política seriamente também. Ao mesmo tempo, com a ausência dessa discussão, o que a gente vê de pessoas que se entusiasmam a entrar na política são as pessoas que, muitas vezes, têm uma aspiração de ascensão social pela política. Então, não tem também uma discussão de conteúdo. E aí, fica sem interlocução mesmo. Agora, eu queria colocar uma outra questão, que é, quem tem algum conteúdo ou participa de algum partido ainda que faça discussão, alimenta algumas coisas que a gente poderia chamar de um medo da mídia e um medo do povo. Por que não se diz o que deve ser dito? Não é bom, tem um mercado, um mercado da política onde não é bom você dizer algumas coisas porque isso você perde voto. E não é bom dizer outras porque os jornais não estão gostando dessa ideia aí. Então, você não tem um debate de fato. Você tem um discurso dos partidos e as práticas são todas muito escondidas. E, quando você fala dessa discordância do discurso com a prática, as pessoas te acham também estranho. Não, mas aquele cara falou isso, diz isso. Então, é fácil. Se você souber, se for bom de teatro e fizer um discurso e tiver uma outra prática, está tudo bem se você conseguir vender esse discurso. E, é... E umas coisas muito malucas que estão acontecendo com essa história da pressa. Há algum tempo atrás, teve um vereador aqui que fez algumas bobagens e a cobrança das redes sociais, dos movimentos sociais era assim, já caçou no dia seguinte. Aí, algumas pessoas perguntaram para mim, o que você acha? Vai dar pizza? Porque não caçou. Falei, gente, faz uma semana que aconteceu, tem um regimento, existe um processo de direito que a pessoa tem direito de defesa, direito de resposta, tem um processo a ser cumprido aí. Mas, não, então não caçou há duas semanas, então não vai acontecer nada. A outra coisa também é essa questão da participação das pessoas na política. Aí, do eleitor, por exemplo, fui discutir participação popular, tinha proposta nessa direção, nós queremos fortalecer os instrumentos de participação popular. Mas, para quê? A mulher me disse. E isso é comum. É porque eu voto em vocês, para vocês fazerem tem que ser feito. Aí, eu que tenho que ir lá falar ainda o que vocês vão fazer? Então, é um negócio estranhíssimo que a gente está vivendo nesse sentido e que eu acho que tem vários elementos. E o último, que eu gostaria de ouvir um pouco o comentário de vocês, é sobre essa questão do dinheiro. hoje, os partidos, os grandes partidos, tem um poder econômico de disputa de eleição que acaba com os outros, as outras possibilidades. Então, além de você ser um bom profissional da política, que é você saber ser articulador, fazer a política certa, acertar na sua avaliação, você tem que ter dinheiro. e isso é muito limitador para as pessoas participarem da política. Não é democrático, não é igual. Nós já discutimos financiamento público de campanha, essa coisa toda, mas isso está cada vez mais caro, está cada vez mais absurdo, esse jogo do custo das eleições. Então, os grandes partidos, na verdade, aniquilam as outras possibilidades com uma facilidade enorme, porque é um grande mercado hoje as eleições. Obrigada. Mais alguém? Boa noite. Meu nome é Camilo, sou estudante em Ciências Econômicas aqui da faculdade mesmo. Eu tenho uma pergunta sim, mas antes, algumas colocações. Primeiro, acho que mais imediatamente, com relação à última fala e à crítica a esse imediatismo das pessoas com relação à tomada de atitudes, que, de repente, um político dado uma atitude indevida, ser cobrado de forma tão intensa, eu acho que isso é extremamente natural e muito mais do que justo, tendo em vista que o que ela disse para mim faz sentido algum. Porque, como assim, a gente vai esperar algum tempo? Como assim, a gente vai esperar algum tempo e não vai levar em consideração o que, de fato, sempre acontece? Que é, poxa, por que esperar? se esperar, vai dar no que eu já sei o que é, que é simplesmente nada, que é impunidade, que é, enfim, o que pauta a política nos últimos tempos. Então, acho que esse imediatismo, ele é extremamente racional e totalmente coerente. Gostei muito da fala do senhor que diz, que, enfim, expressou ali a sua tristeza com relação à falta de resposta que a universidade tem dado à população. Acho que isso é muito importante, responde muito do que foi posto pela mesa, a questão da inevitabilidade dos rumos que a política tem tomado, porque, ao final das contas, nem a política e nem a universidade têm trazido respostas concretas para a população. Inclusive, por conta disso também, acredito que a juventude não tem se envolvido com a política, não por irresponsabilidade, mas porque vem na política um espaço extremamente degenerado e que é construído fortemente mantido por uma elite, uma elite extremamente opressora e alienante, extremamente opressora e alienadora, no caso, que inviabiliza esse tipo de debate, que, enfim, prioriza, acima de tudo, a despolitização das pessoas. Eu me envolvo com a política, faço parte, assim, de um partido e tenho sentido isso de forma extremamente clara quando converso com as pessoas, quando faço campanha boca a boca na rua, que as pessoas cada vez mais querem se afastar da política, pouco sabem sobre ela e os resultados disso são extremamente claros quando a gente vê a reeleição de várias pessoas que, enfim, estão em condições extremamente descabidas, estão sendo caçadas pelo Ministério Público ou qualquer outro tipo de coisa assim. Então, a gente consegue perceber que as pessoas, de fato, estão despolitizadas e pouco sabem do que está acontecendo, porque, com certeza, ninguém, sem consciência, votaria em determinados candidatos. Tenho mais algumas coisas para pontuar, mas eu também não quero me alongar, então, acho que eu vou direto para a pergunta, que é o seguinte, e antes da pergunta só uma última colocação, eu acho que sim, é extremamente importante que se entenda o problema, que se estude o que é o cenário para poder se envolver e, de repente, pensar sobre política, mas eu acho que só o estudo, com certeza, não basta. A prática, ela é fundamental e eu não gostei num último momento, em alguns pontos eu gostei da fala do professor, mas, no último momento, eu achei isso bastante ruim, quando foi posto que essa questão da prática pode ser entendida enquanto uma responsabilidade. Então, eu não posso estudar e conhecer e tudo mais, mas, depois, sair aladiando e dizendo, de repente, o como fazer. Eu acho que, na verdade, longe disso, responsabilidade é manter ou deixar que as coisas permaneçam, enfim, dessa forma e que, se, então, foi só para estudar e, já que, e, então, também, a elite fazendo parte obrigatoriamente da essência da política, então, se não se propõe soluções e a elite que não quer soluções, que é exatamente isso que está posto, o que sobra, então, o fim dos tempos? Essa é a minha pergunta. Se a elite vai estar sempre no poder e a gente não vai ter uma busca de solução para alterar essa estrutura nada participativa de governo, o que fazer? boa noite, achei muito válida a discussão. Meu nome é Robson, desculpa, Robson, eu sou estudante de economia, assim como o Camilo, e achei muito importante a discussão ao longo dessa noite e os senhores pautaram, principalmente, pela questão da individualidade, o papel do indivíduo como agente político e isso é muito importante, isso remete tanto a uma visão econômica, liberal, uma questão clássica do indivíduo ir atrás, fazer as coisas e conseguir, mas também eu senti falta da questão das instituições, é muito importante a questão da instituição e a gente vê em democracias consistentes como os Estados Unidos, Inglaterra, França, a ideia das instituições, o partido, você tem os partidos de esquerda muito bem estabelecidos e você tem os partidos de direita, a questão do partido conservador, tanto na Inglaterra, na França, partido republicano nos Estados Unidos e a minha pergunta é no caso, quanto é ruim ou qual é ruim a proporção de o Brasil não ter um partido conservador, um partido de direita na qual ele exponha e faça um contraponto a essa política que a gente tem no país, tanto agora, recente, numa política esquerda como atrás uma política trabalhista, uma política, não digo conservadora, mas uma política patriaralista, patriarcal, aliás, uma política desse modo. Essa é a minha pergunta. Boas questões. Vereadora Edna, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo... por partes, acho que... Primeiro, eu conheço a atividade política e é... Olha, parabéns por... por perseverar, mas porque é muito difícil. Às vezes, a gente tem a impressão de que a vida partidária, tal, a dinâmica do próprio parlamento, às vezes, é a morte da inteligência, porque... E aí, a gente se pergunta por quê? Se as pessoas que estão ali são tudo menos burras, menos bobas, não são... Ninguém vence uma eleição sendo sendo um mestre, não é assim. Eu acho que tem... Tem alguns motivos que estão ligados na própria transformação da política. Primeiro, política, antes, classicamente, o que que era? Eu tinha projeto. Eu achava que o mundo deveria ir por esse caminho. Eu, enquanto militante político, com a dirigente política, o mundo tem que ir por esse caminho. Então, o que eu fazia? Eu fazia o meu panfletinho, o meu jornalzinho, tal, eu ia para... O Camilo deve fazer isso, ia para a porta de fábrica, ia para a feira, tal, olha, vamos fazer assim, tal, o mundo tem que ir, é por esse caminho, é por aqui, tal, tal. Eu tenho uma verdade e eu tento te convencer, eu tento te persuadir dessa verdade. Bom, perfeito, era assim que se fazia política. Cansei de acordar de madrugada, ir para a porta de fábrica, fazer isso, tal, o Milton deve ter feito isso também, enfim, pular muro, fugir da polícia, tomar borrachada, aquela coisa toda. E preso? E preso, bom, meus tempos foram um pouco menos duros do que os seus. De qualquer modo, o que aconteceu em um determinado momento? Em um determinado momento, talvez o marco disso seja o debate do Kennedy com o Nixon em 1960, a televisão. Agora não tem mais a Ágora, não tem mais o Roosevelt falando no rádio, viajando o país, o Lincoln pegando um trem, viajando o país inteiro, conversando com as pessoas, persuadindo, não, é a televisão. E junto com a televisão, você tem métodos científicos de fazer política. Então, o que eu faço? Eu coloco um grupo de pessoas numa sala com um espelho falso e faço a tal pesquisa qualitativa. E eu descubro o que aquelas pessoas querem ouvir. São grupos representativos, etc, da própria variedade da sociedade, eu descubro o que as pessoas querem ouvir. E eu faço o meu programa de governo agora em cima daquilo que as pessoas querem ouvir. E vou para a televisão e digo aquilo. E o cidadão lá na sala dele, meio não prestando atenção, eu faço assim, eu concordo com esse cara, é claro, idiota, ele está fazendo o que você quer ouvir. Porque a política se transformou, antes de tudo, nesses instrumentos. Esses instrumentos foram importantes. Você perdeu o sentido da persuasão. Olha, por exemplo, eu acho que São Paulo é inviável sobre vários aspectos, mas um deles certamente é inviável, que é a mobilidade urbana de São Paulo. Não tem jeito. Eu sempre pergunto para os meus alunos, quem aqui é contra o transporte público de qualidade? Ninguém levanta a mão. Bom, então, todos são a favor do transporte público de qualidade. Sim. Levantem a mão, todos levantam a mão. Vocês são a favor do transporte público de qualidade? Por quê? Porque tornaria a cidade mais arejada, mais tranquila, mais espaço, a fluência seria melhor, não seria? Que maravilha, não é? Então, numa cidade assim, eu vou andar com o meu carro. E aí, se todo mundo andar com o seu carro, você pode gastar um baita de uma grana de transporte público de qualidade, que não vai resolver nada. Quem é o filho da mãe do candidato a prefeito que vai dizer o seguinte, não pode mais andar de carro em São Paulo? O rodízio vai ter que ser dia sim, dia não. E vai ter zonas que nem dia sim, dia não, não vai poder entrar. Acabou. Quem é que vai fazer isso? Vai perder a eleição. Então, no entanto, é necessário alguém que faça isso, mesmo que seja para perder a eleição. Então, os partidos antagonistas, por exemplo, eles perdem o sentido do antagonismo, de dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, mas que é necessário ser dito. Esse é um problema muito sério. Todo mundo quer ser simpático, todo mundo quer vender essa bolete na televisão. Esse é um problema seríssimo. E aí, eu quero, de certa forma, pegar a questão do Robson, que ele fala do partido de direita e o partido de esquerda também. Que seja, de fato, cortante, radical, não sectário, mas cortante, radical, nas suas posições. Porque, tanto a direita quanto a esquerda, elas tendem para o centro por conta dessa homogeneidade de opinião que é o que o eleitor quer ouvir. Esse é um problema sério. Mas, por que que, por que que em 1900, por que em 2002, você tinha Serra, Garotinho, Ciro e Lula, quatro candidatos com o mesmo discurso? Todos falavam que não iam romper contratos, não iam acabar com o plano real, não iam fazer isso, não iam fazer aquilo, não iam... Todos iguais. Então, não tem diferença entre eles? Não, não tem diferença entre eles. Por quê? Porque o eleitor quer ouvir isso. Depois, na hora do governo, é outra história. Isso é um estelionato. De alguma forma, isso é um estelionato. Então, é um problema que a gente não sabe exatamente como resolver. E é claro que o eleitor também é culpado em relação a isso, porque é o que o O'Donnell falava da democracia delegativa. Deixa aqui. Ah, eu te elejo para você fazer. Por favor, Eduardo, faça tudo o que você quiser fazer, menos me procurar em casa e perguntar a minha opinião. Eu tenho mais o que fazer. eu quero, eu estou meio desatualizado em relação às novelas, mas eu quero saber se a Carminha matou ou não matou. Entendeu? O resto, não é? Sabe? Então, por quê? Porque se perdeu esse sentido. É muito difícil. E aí você coloca a questão do financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha não, da questão do dinheiro. O financiamento público de campanha é uma das propostas que, a meu ver, eu acho que você vai ter o financiamento público de campanha e vai ter o caixa 2 ao mesmo tempo, porque você não tem fiscalização com relação a isso. Mas como é que você faz política nesse mundo de televisão onde as campanhas são caras, etc., sem dinheiro? Como é que você faz? O problema não está nos políticos, o problema está na sociedade. O Robson perguntou aqui sobre as instituições. Cadê o Robson? Perguntou sobre as instituições. Uma belíssima pergunta. Só que tem uma questão, Robson, que é o seguinte, as instituições não brotam do chão. As instituições são resultado de seres humanos. É o conceito de ação social. A ação social é resultado da ação de cada indivíduo. Então, por exemplo, você pode ter como referência os Estados Unidos como a grande democracia, instituições que funcionam, etc., tal, já funcionaram melhor. é porque ali você teve os fundadores, Washington, Madison, Franklin, esses caras tinham valores e conformavam instituições conforme aqueles valores. Washington foi convidado para assumir o posto de rei e não aceitou. e mesmo assim você forma instituições que lá num determinado momento elas caducam, elas envelhecem. Aí precisou de uma guerra civil, precisou do Lincoln para reestruturar essas instituições. E mais uma vez, 50 anos depois, você teve uma baita crise e aí não foi um político, mas foi um cara chamado JP Morgan que reestrutura o sistema econômico americano, você é estudante de economia, sabe disso, e propõe a efetivação de um banco central do FED. E depois, na década de 30, é o Roosevelt que reestrutura isso, que tem uma vida longa, uns anos de ouro, baby boom, etc, até você chegar no estado do bem-estar social que fale e o Reagan tem que reestruturar isso. Então, de tempos em tempos, o ator ele é fundamental para recompor o sentido das instituições. O grande problema é quando você não tem massa crítica, não tem atores capazes de pensar sistemicamente e pensar institucionalmente. Nesse sentido, eu tenho enorme respeito, tanto pelo presidente Fernando Henrique como o presidente Lula. O presidente Fernando Henrique, de alguma forma, é um país que pensou mais institucionalmente do que pensou o presidente Lula. ainda que o presidente Lula tenha encaminhado políticas absolutamente importantes para esse país. Mas como que isso fica? Então, eu acho que você tem um problema sério com relação a isso. E aí eu quero entrar na questão do Camilo. São duas coisas, além da sua pergunta, da sua pergunta e mais uma coisa. Por que esperar imediatismo, se as coisas não são feitas de cada vez, vão fazer do mesmo jeito? Olha, hoje eu recebi dois telefonemas de duas televisões para participar de programas de televisão. E o tema era a corrupção. Eu vim para cá com enorme prazer, mas o meu prazer foi redobrado por estar aqui e não participar dos programas de televisão. porque, cara, eu vou te dizer uma coisa para você, se tem um tema espinhoso para você ir falar hoje na televisão é sobre corrupção. Por que? Se você falar o seguinte, não é bem assim, tal, tal, se você fizer a crítica, você é corrupto. Mas se você também entrar na cana de Helena, é farisaísmo, porra. Calma aí, vamos olhar para o seu Joaquim Barbosa. Tem todos os méritos, etc, tal, mas ele também passa do ponto. Por ocasião, quando começou o julgamento do Mensalão, participei num programa de televisão, eu disse o seguinte, olha, preste atenção, nós caímos numa armadilha. Porque, se o Mensalão não punir ninguém, vai ser uma pizza e vai se desmoralizar. Mas, mas, mas essa sanha punitiva também pode acabar com a democracia, que significa punir sem provas, pode passar do ponto, que é tão perigoso quanto não punir ninguém. a autoridade não está no juiz, a autoridade está na lei. O seu Joaquim Barbosa não é legislador, ainda que ele possa se escudar na jurisprudência, etc, tal, o seu Joaquim Barbosa não tem o direito de mandar o seu Lewandowski calar a boca. Ah, mas não é simpático porque o Lewandowski estava defendendo corruptos. Eu não estou defendendo o Lewandowski, eu estou defendendo o direito do seu Lewandowski falar. O seu Joaquim Barbosa não é melhor que o seu Lewandowski institucionalmente, Robson. Não é. E aí, você faz uma festa para o Joaquim Barbosa, porque em torno dele tem uma série de símbolos que eu respeito. Mas, não é por aí. é a lei. No outro dia, ele falou o seguinte, roubar a corrupção, roubar dinheiro público é muito pior do que uma pessoa que rouba uma lata de leite ninho no supermercado. Ele disse isso, aí me perguntaram no Estadão, o que você acha disso? Eu falei assim, bom, é claro, a corrupção, pelo volume, por todos os... Agora, isso não é uma questão para um juiz, isso não é uma questão para um juiz. Para um juiz, infelizmente, o juiz não tem que fazer justiça, o juiz tem que aplicar a justiça. E aí, você não pode ter um justiceiro, você tem que ter um juiz. Eu, na verdade, o que eu respondi para o jornalista foi o seguinte, bom, qual é a diferença de um cara roubar uma lata de leite ninho, roubar o Estado, qual é a diferença de um juiz para um justiceiro? Eu gostaria que ele respondesse isso, qual é a diferença de um juiz para um justiceiro? O papel dele não é de justiceiro, é de juiz. Então, tem sim um tempo de discussão, tem um tempo de reflexão, tem um tempo para não passar do ponto, que é fundamental, nós não podemos abrir mão disso, nós temos que combater essa afobação, essa sanha punitiva que se estabeleceu na sociedade por farisaísmo, isso não é novo. Isso, na década de 50 e 60, já estava presente, é o velho o denismo de certa forma reeditado. Eu quero dizer aqui muito claramente, eu acho que o resultado do mensalão, no final das contas, é justo. As pessoas erraram e têm que ser punidas e têm que pagar. Mas eu não acho que aquela forma espetacular, televisiva, etc., seja a melhor forma para a democracia brasileira. Entendeu? Essa é uma questão importante. Agora, indo para a sua questão, ninguém aqui falou que vamos só estudar e não vamos fazer nada. Não é isso. Só que esse é o teu papel. O meu papel aqui, como professor do Milton, é te passar dentro do possível, na nossa precariedade, enfim, com os nossos defeitos, as nossas virtudes, os nossos vícios, te passar o que a gente tem de conhecimento. Agora, vai para o partido político e vai lá, você faz. Cada um tem o seu papel. Eu não vou trazer o meu partido político para a sala de aula. É um erro. Eu não sou um doutrinador. Eu não vou fazer a cabeça de alunos. É errado isso. O nazismo fez isso. O estalinismo fez isso. E eu não acho que a melhor forma de educação esteja nem no nazismo nem no estalinismo. Está na liberdade, na liberdade de pensar. Agora, a responsabilidade da ação é sua. Então, legal, faça o seu curso de economia, bacana, estude, aprofunde-se e haja. Eu vou te aplaudir ou te criticar. Agora, eu não vou confundir o meu papel na sala de aula com o plano político de governo. Quer dizer, eu respeito imensamente uma pessoa. A primeira coisa que eu disse para a vereadora Edna é parabéns por perseverar, porque não é fácil perseverar nessa vida. Agora, não é a minha função. Não é. A minha função é tentar, dentro das minhas limitações, trazer esclarecimento. E nem sempre eu consigo. Saio da sala de aula, na maioria das vezes, frustrado com relação a isso. Quanto mais proponho um plano de ação, aí não vai dar. Agora, incentivo e parabenizo quem cumpre essa função. E se cumprir essa função com tanto mais conhecimento possível, com tanto mais esclarecimento possível, eu acho que eu cumpri a minha função. De ajudar você a tocar o barco em frente. Então, eu acho que é isso. A César é o que é de César. Cada um com o seu quinhão. O meu quinhão é esse. É isso. Eu penso que o Carlos colocou o essencial, eu vou só tentar pontuar algumas, algumas boas ideias. Para não repetir. Porque acho que não é o caso. Eu concordo com o que ele apresentou. E o que eu colocaria apenas tentando dialogar algumas das questões propostas é o seguinte. Geralmente, quando nós olhamos para o mundo e olhamos para este mundo político, a primeira cobrança que apareceu aqui é participar. Como é que a gente regenera a democracia representativa? Com maior participação. Então, foi dito aqui. Estrutura nada participativa. Em termos, a estrutura é extremamente estimuladora da participação. E a Edna, inclusive, revelou aqui como, em determinados momentos, sugerir a participação gera exatamente a recusa a ela. Esse não é um tema novo. Esse é um tema clássico. É um tema da Grécia antiga. No momento em que a poli se democratiza. E que, exatamente, se queria, havia o direito igual a palavra, a exegoria. Todos tinham o mesmo direito à palavra. Isso era visto como um valor, uma sociedade que valorizava o espaço público, o diálogo, portanto, e a palavra. Não é à toa que a filosofia é nacional. Além da retórica. Agora, qual era o problema que se colocava? em primeiro lugar, todos podem ter o mesmo direito à palavra, mas todos têm a mesma capacidade de utilização da palavra? Essa é a primeira questão. Evidentemente que não. Evidentemente que não. E, na Assembleia, se o valor é a palavra, quem é mais articulado, quem pensa melhor, já está lá na frente. Qual é o risco disto? O risco da manipulação, da palavra que encanta, da palavra que agrada, da palavra que faz os corações se derreter. Esse tema continua de vigor no mundo de hoje. A palavra demagógica. E a sociedade, como ela está movida pela pressa, ela gosta da palavra demagógica. E o que é um tema mais interessante para a palavra demagógica é que o tema da corrupção, como disse o Bento Meio Carlos. É você levantar e todo mundo... Como você disse, não vai dar em nada, o imediatismo é racional. Eu acho ao contrário. Eu acho que o imediatismo é péssimo. O imediatismo viola direitos. O imediatismo, em nome da justiça, faz o mal e o injusto. E não vou nem falar da política. Vou falar do caso clássico que aconteceu há uns 20 anos atrás, de uma escola em São Paulo, chamar de escola base. Quando foi feita uma denúncia por um pai e uma mãe inconsequentes, porque o filho tinha um problema, filho, o filho, uma criança que estava nessa escola, problema no ânus, e que acusou que havia sido violada. O delegado julgou, foi para a mídia, fez o maior forfé, a população foi lá e destruiu a escola, agrediu os donos da escola, que era um casal, super tranquilo, bom ouvir, já idosos relativamente, e depois, se foi descobrir, o que a criança tinha, era um problema de saúde. Ela tinha tido lá uma espécie de uma alergia, ela não tinha sido violada, não havia acontecido nada. Bom, como é que se repara esse tipo de situação? Então, acho que a gente tem que ter clareza, essa palavra, ela pode ser usada de um modo complicado, eu nem falei da política, mas se você levar isso para a política, fica mais complexo. E o outro tema, e como é que se dizia isso? A pessoa suscetível à palavra demagógica, é a pessoa que é portadora de educação incompleta. A educação não está concebida aí, somente como escolaridade, está concebida como educação para a vida civil, para a vida cidadã, para a vida na cidade, que é isso que nos cabe fazer, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não vamos vir aqui para puxá-los para uma ação prática, você tem que vir aqui para contribuir para a educação de vocês e nós, porque no momento que nós nos debatemos, nós também nos educamos. Então, esse é um ponto já. Agora, o segundo ponto, que vem na Grécia, participação. Mas as pessoas querem participar na mesma intensidade. o sujeito que mora a 30 quilômetros da Ágora e o que está lá vivendo a uma quadra, eles vão ter a mesma motivação, eles estão falando de um mundo, dois mil anos atrás, onde não tem carro. Muitas vezes as pessoas não tinham cavalo. Então, para participar, eles tinham direito de participar, mas eles tinham que andar 30 quilômetros e voltar. Aí o cara tem um dia de trabalho perdido. Ande 30 quilômetros pela manhã, e mais 30 quilômetros para voltar. Que tempo te restou para participar da Assembleia? Então, essa é uma questão complexa. No mundo que nós vivemos, que é um mundo permeado pela lógica da economia, pela ideia de que só tem sentido aquela ação que nos traz resultados imediatos. E pensar a política, não é pensar resultados imediatos, é pensar processos de mais largo prazo. muitas vezes construções lentas, que só vão se revelar depois de anos. E essa é a grande questão. Como educar as novas gerações que estão sendo socializadas pela velocidade tecnológica, para elas lidarem com esse tempo que é necessariamente um tempo mais largo, um tempo mais lento. A política não pode ser pensada com os parâmetros de eficácia da economia. Porque quando nós fazemos isso, que é o que nós estamos fazendo na sociedade contemporânea, nós estamos matando a política. Essa é a grande questão que nós temos. E aí, o tema do poder econômico. Por quê? No fundo, os atores estão aí, tudo mais, todos caminham para o centro, porque todos se movem por uma lógica de maximização que é própria do universo da economia. e o que os atores acima de tudo precisam? Se reproduzirem enquanto tais. E para isso, as campanhas são cada vez mais caras, cada vez custam mais, exigem mais recursos. E, obviamente, significam que se você tem o apoio de um grande e poderoso econômico, para alguma coisa, você vai ter que servir a ele? Ou vocês estão achando que o mundo da economia está fazendo doações em nome do aprofundamento da democracia e do aperfeiçoamento institucional? Aí vem o tema das instituições, fundamental. Agora, um tema que, conforme diz o cara, as instituições não florescem no vácuo, elas expressam relações sociais, história, cultura. A questão da condição é um problema só na classe política? A sociedade brasileira é uma sociedade moral? uma sociedade que se pauta por normas de condutas que, efetivamente, significam adesão à norma? É isso que nós temos nesta sociedade? Eu acho engraçado, a política é corrupta e o resto é tudo que funciona normalmente, é só a política que é corrupta. Não é bem isso que nós temos. Agora, como lidar com isso? Tem que ver com a educação, pode se traduzir em reformas institucionais, pode haver financiamento de campanha, podemos ter medidas racionalizadoras, mas nós não podemos também cair numa lógica de que a engenharia institucional por si só vai resolver tudo. Porque a engenharia institucional pode exatamente gerar o contrário do que aqueles bem-intencionados estão buscando, gerar mais exclusão, mais espaço para a malandragem, porque nós não temos controle de tudo. Uma coisa é idealizar aqui, outra coisa é implementar mudanças institucionais num país como o Brasil, que na realidade poderia ter se dividido em 20 países, tem realidades totalmente distintas, tradições distintas, classes políticas distintas, elites distintas, que é um tema que o Carlos trabalha, enfim, eu acho que a gente vive uma hora muito difícil, e o que cabe à universidade? É refletir sobre isso, é reestabelecer os nexos com a vida política. o que para mim tem sido fundamental? Como é que nós podemos fazer com que o que se faz na reflexão política dentro da universidade se articule com o universo político, juntando experiência, pesquisa, investigação, reflexividade e experiência? É o que nós podemos fazer? Nós não podemos querer assumir o lugar dos políticos. Se nós for fazer isso, nós deixaremos de ser cientistas sociais, cientistas políticos, nós vamos tornar nos políticos. E aí não tem sentido. Nossa preocupação em um evento como este não é para dar a solução para os problemas. Aqui o espaço é um espaço de reflexão, é um laboratório. E um laboratório que se busca pesquisar, investigar, experimentar, refletir, enfim, dentro do espaço das humanidades é o que nós podemos fazer. Não temos muito para ir além disso. E não é por omissão, não é que a questão da prática nos pareça estranha. É o contrário. É que o mundo excessivamente prático e no limite pragmático, ele está se revelando aquém dos desafios. E se nós não tivermos clareza com relação a isso, talvez não dê tempo de nós rearrumarmos a rota dessa espécie que é a nossa. Para mim, esse é o tema que está colocado. Sempre que vocês vão ouvir, alguns sempre foi assim e tal. É verdade, as mudanças vieram, as crises geraram novas. Só que agora, nós estamos numa hora que ela é decisiva. 20 anos, 30, numa senda problemática, pode significar algo irreversível. Não é mais como em outras épocas que a inteligência poderia corrigir, a razão poderia corrigir os desatinos. Quer dizer, o que vem acontecendo no âmbito da natureza, que não é mais natureza, natureza alterada, a velocidade com o que vem acontecendo. O que pode acontecer se determinadas usinas nucleares tiverem algum problema? O que pode acontecer com os pesticidas? Eu nem vou entrar, mas, ou seja, isso tudo que está aí, o que significa colocar 500 milhões de pessoas na China num consumo capitalista? O que significa colocar 350 milhões na Índia num consumo capitalista? E o que significará colocar mais 500 milhões na China, que é o que eles querem, e na Índia aí? A nave-mãe aguenta? Agora, significa o que que essas pessoas têm que viver então em moldes tradicionais, cultuando as vacas no poder? É isso? Não. Mas significa que nós devemos pensar qual é o sentido do desenvolvimento. para onde nós vamos? De que modo? E isso é que a universidade pode fazer. Nós não podemos ir além disso. Quem pode além disso são os atores sociais. As sociedades capazes de se organizar ou não? É o que eu acho que nós podemos fazer. Além disso, não dá, né, gente? Enfim, sem nenhum pessimismo, porque eu insisto, temos coisas a fazer pela frente, mas a primeira questão que a gente tem que ter sempre em conta é o seguinte, nós não podemos inventar mentiras para acreditar. Achar que as coisas são mais simples do que de fato elas são. O primeiro passo para se poder andar de modo seguro é ter consciência do caminho que se vai trilhar. Quem não sabe quem é, quem não sabe que limite e potencialidades que pode desenvolver e que pode lhe tolher, não sabe para onde vai. Então, a gente sabe ganhar clareza. E esse tipo de debate é para isso mesmo. Eu não tenho como dizer para a Elida como é que ela vai amanhã, daqui 15 dias, daqui um mês, atuar. Mas nós podemos, neste diálogo, enriquecer a nossa reflexão e ela enriquecer o trabalho prático que ela realiza e vai realizar. Da mesma forma, vale para vocês todos que não são políticos profissionais, quais são os cidadãos preocupados com os destinos do país. Enfim, é isso que eu poderia dizer. Obrigado, Júlio. Só para concluir, acho que, talvez já fechando, agradecendo o convite e dizendo que sempre que convidado voltarei, com o maior prazer, porque acho que cumprimos um bom papel essa noite. Mas o quanto que é importante voltando para aquela história do método, da história, de aprender com a história, cara, isso tudo que você falou, Milton, essa questão da pressa, da precipitação, da demagogia, isso tudo estava presente na Revolução Francesa. Entendeu? Robespierre era o incorruptível. Danton, não é? Era o corrupto. Morte é Danton. Isso acabou no terror. Isso acabou na restauração. acabou em Napoleão na parte. Então, olhar para a história, conhecer a história, e falar, opa, espera aí, nós não estamos inventando o círculo, essa coisa já aconteceu. Vamos ver como que aconteceu para a gente não se precipitar. Então, de repente, o senhor, botando, o senhor Joaquim Barbosa é o nosso Robespierre, é isso? não é? Então, calma, vamos devagar, não é? Vamos devagar, vamos pensar, vamos restabelecer a Assembleia, vamos restabelecer a nossa capacidade de falar, não é? E só agravando o exemplo que você deu dos gregos, não era só o cara que morava longe, a 30 quilômetros da Ágora, não, não é? Escravos, e mulheres, e crianças, também estavam fora. os que poderiam, os que poderiam. Então, não há, a frase do Churchill, não há regime perfeito. A democracia tem uma série de problemas, mas ainda é o melhor que se inventou até hoje. Então, a gente vai ter que perseverar, como a vereadora persevera, como você precisa perseverar, como você, como todos vocês, como nós, cada um no seu papel. Então, pessoal, quero enormemente agradecer aqui é muito legal quando você participa de um evento que você aprende. Aprendi com as perguntas, com as questões, aprendi com a exuberância do raciocínio do Milton, e, por incrível que pareça, aprendi até com algumas das minhas respostas, que elas não estavam prontas, não é? Então, de qualquer forma, você aprende conforme é obrigado a pensar. Então, muito obrigado, me chamando mesmo com o prazer. Antes de encerrar os nossos trabalhos por hoje, eu só gostaria de dar dois recadinhos rápidos. Primeiramente, se alguém não fez a inscrição na entrada, no início do evento, da noite, pode fazer ali com a Mayra. E, também, amanhã, nós teremos a nossa última mesa, a última palestra do nosso evento, nosso balanço das eleições municipais, intitulada Partidos e Eleições, Quem Perde, Quem Ganha, com as professoras Maria do Socorro, da UFSCar, e Maria Tereza Kerbal, aqui da casa também. Às 10 horas da manhã, desculpa, obrigado, aqui mesmo no UFSC, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, agradecer a presença do professor Carlos Mello por ter aceitado o nosso convite e ao professor Emito. Boa noite. Boa noite.